Estamos online Boa noite pessoal Sejam todos muito bem vindos Depois de alguns dias sumidos Boa noite Muito boa noite Aqui quem está falando é o Lucas E aqui abaixo Temos o King E aí pessoal tudo bem Bem vindos a mais um podcast Como vocês estão E hoje temos um convidado Grande, mega especial Gente fina e o mestre O ancião Todos esses adjetivos De dinossauro O nosso amigo O Shiryu amigo Fala aí Shiryu Tamo junto Tamo junto Obrigado pelo convite mais uma vez Sempre é um prazer estar aí Participando de podcasts Falando um pouquinho do nosso universo Que é o MMORPG Que é o Vamos falando assim É meio que um nicho Pelo menos assim Por parte dos jogadores BR É muito nicho isso Mas a gente está aqui para voltar à tona O universo do MMORPG Que emoção cara Finalmente né Finalmente esse dia chegou Muito ansioso Que o Shiryu Para mim Além de amigo É professor Mestre O cara que inspirou Não só eu Acho Mas muitas pessoas aí Que curtem MMO Que gostam de jogar online Shiryu Está sempre presente Nesses jogos Que estão lançando E ele traz sempre Informação para a gente Valiosa Sempre trazendo conteúdo Sempre ajudando A comunidade Que é uma comunidade Que carece de informação E o MMORPG É um estilo de vida Cara a gente costuma falar Que Acho que foi o pai De toda A socialização De jogadores Onde sempre a gente jogava Ragnarok Fazia PT Saia com os amigos Moonline Lineage 2 Entendeu Sempre Com aquela concentração Fazendo amizade Sempre Armando aquela jogatina É a essência Nossa cara Realmente Nostalgia braba demais O Shiryu Vai dar por causa do retrô Hoje a gente não tem mais Essa Anos 2000 Essa proximidade Né Essas proximidades Mais hoje em dia Nos MMO Até porque eu sempre falo Anos 2000 A gente vai virar um nicho Né É cara A impressão que a gente tem É que o MMO Hoje ele tem Ele tem se construído Né Os jogos MMO Eles tem se construído Cada vez mais Para um público Assim Solitário Né Independente Hoje assim Acho que A maioria dos MMOs Trazem muito conteúdo Precisa fazer sozinho Claro que tem as exceções E tal Mas Antigamente Era impossível Você não conseguia jogar O MMO solo Tá ligado Era muito difícil É Hoje as empresas De Colocaram mais facilidade Na parte de progressão Que isso Para algumas pessoas É ruim Como sempre Nunca é agradável Para toda a parcela Dos jogadores Mas a maioria Sempre acha aquilo Ah Mas pô É chato Pegar level máximo Depois não tem o que fazer Etc Porque As vezes nunca acontece Do cara Pelo menos Por ele chegar no indie game E falar Ah eu não vou ficar craftando Eu não gosto De fazer life skill É não é para todo mundo Esse tipo de jogo MMO RPG não é para todo mundo Então As vezes quem olha de fora Fala caramba Ele vai fazer tudo de novo Em outro jogo Vai ter que upar craft Vai ter que se equipar Vai ter que fazer o conteúdo Que lançar a cada 3 meses Farmar tudo de novo Mas é estilo mesmo Não é para todo mundo Pessoal Só deixa eu aviso Deixa eu aviso aqui O podcast Vai ficar salvo No Void E a gente vai ter Alguns momentos Para abrir perguntas O pessoal está chegando Aí agora Sejam todos Muito bem vindos Desculpa ter cortado Porque eu sempre esqueço De deixar esse aviso Mas voltando Pode mandar bala aí Cara não Eu acho que assim Nessa parte O problema hoje em dia Do MMORPG A galera chega na live Vocês sabem disso Vocês com certeza sabem disso Você está em live O cara fala Happy Twin Como que é o endgame Tipo a galera Não se preocupa mais Com a progressão Só quer saber É cara O custo-benefício do MMORPG Será que isso aqui Vale a pena Tá ligado Cara Essas palavras aí Esses termos aí Tipo Procurar endgame Custo-benefício Porque cara O legal é o caminho O legal é o que você faz Até lá Mas eu não sei O que aconteceu Não sei se a geração Provavelmente é A forma que As gerações Elas foram mudando Elas vão pensando É tudo Muita pressa Pra você chegar Num lugar Como se o caminho Fosse ruim Eu não sei se as empresas Foram se adaptando E foram construindo Uma progressão Merda Tá ligado E nos jogos Não sei se foi isso Mas assim É muito legal Eu sempre gostei muito Daquela parada Tipo Tu pegar aquele teu Personagenzinho Que sei lá Veste papelão No início E tu vê aquilo ali Crescendo Tomando forma E tu chega Fazer um conteúdo Massa Grande Massivo Com tua guild E vai construir Nas memórias Nas paradas Pô cara Eu joguei lá Na Age 2 Por sei lá Quase 10 anos Eu acho Muito tempo Muito, muito, muito Tempo Então A parada que fica É as memórias De tudo que tá acontecendo Aí eu vou querer Tipo Pular tudo isso Pra poder fazer Um conteúdo Do endgame E depois É, perde a graça Depois quita Completamente É esquisito isso Não entendo bem Como é que funciona Você falou aí A parte das memórias Chirio, conta aí pra gente Qual foi assim Pra onde tudo começou Porque assim Eu conheço você Você já era o mestre Mas eu não conheço A sua história mesmo Acho que ninguém Nunca perguntou isso Pra você Chirio Sempre você que pergunta As pessoas Cara Assim É engraçado Porque Quando eu comecei A Fala assim Parte de live Ou jogo De jogo Assim A jogar Onde você começou A andar O Atari O Atari Cara Assim Eu Sou um cara simples Da vida Não tenho muito O que falar assim Sou como qualquer um Que a gente Nasce pobre Continua pobre E ainda Continua o resto da vida Pobre Mas feliz Feliz Claro Claro Eu acho que assim O começo Da 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 Minha A primeira vez Que eu peguei Assim A parte de Videogame Na minha vida Foi quando Eu era moleque E a gente Nunca teve condição Minha mãe Nunca teve condição Minha mãe Era solteira E tal E tal E um vizinho Meu jogando Sempre Mario Na época Com a porta Aberta E eu ficava No portão Olhando E aí Ele via Que eu tava lá Quando ele ia lá fora Eu corria Porque eu tinha medo Eu falei Ah Não sei né Então eu ficava No portão Isso era noite Aí minha mãe me chamava O que tá fazendo Tô vendo ali Ah moleque Claro que de encher o saco Dos outros Mas não tô nem Nem chamando Só tô olhando E aí foi indo E teve uma vez Que ele Ele deixou a esposa Jogando O rapaz O vizinho E ele tinha ido Buscando não sei o que Que tava na sacola Ele viu eu lá Aí foi quando Ele chegou Falou Viu Marlon Entra aqui Vem aqui jogar Um pouquinho com a gente Aí eu peguei Eu tinha um medo Da minha mãe né Eu falei Não Não deixa né Minha mãe não deixa E foi lá E justamente Ele foi lá Pediu pra minha mãe Falou Deixa ele jogar Comigo lá Aí ela Não vai atrapalhar Coisa de antigo né Não sei como é que é Minha primeira vez Cara Foi o Mario E aí Daí então Eu já fui Aí eu conheci Do King Kong Então só a primeira vez Foi com o Mario Foi isso? Foi com o Mario Foi com o Mario Só que Eu tive Já passei pro Atari Também Só que não era A mesma vibe Sei lá Eu acho que O Atari Em si Ele teve Uma época boa Só que a época melhor Foi do Super Nintendo Tá ligado Porque o Super Nintendo Realmente trouxe Foi o auge Personagens Foi o auge Trouxe personagens E justamente Foi isso que Mais me chamou atenção Só que daí Foi levando a vida Aí eu primeira vez Num computador Foi um vizinho também E ele tava jogando Um RPG Eu não vou lembrar o nome Tá Mas é É um MMO Não é MMO É RPG Ele ficava digitando As ações No teclado Por exemplo Pra você andar Que ano era isso Alguém aí sabe Que jogo é esse Agora eu não vou lembrar É antes dos 90 Antes dos Não Era 90 E Não 90 Não 92 Eu acho que era 92 Cara Será que era No PC 92 Eu tava nascendo 92 Mano Será PC Era ali Sei lá Da época Do Sei lá Wizardry Alguma coisa assim Sabe Cara Eu tinha Acho que 6 a 7 anos 7 anos Eu acho que eu tinha Era de 92 Era 95 Cara Tu teve sorte De achar um PC Tu teve sorte De achar alguém Jogando no PC Nessa época Cara E na época E na época Não Sai da essa Eu sou de 88 Eu tinha 7 anos Eu não soube Estão explorando O cheirinho no chat Olha lá E o engraçado Cara Que eu vendo Aquele RPG Eu me encantei Pelo RPG Só que quando você Vê uma coisa Assim Você olhando Os outros jogarem Uma coisa Você jogar Outra E detalhe As ações tinham Que ser digitadas Em inglês Nossa senhora Não existia Google Tradutor O que existia Ainda perna Um dicionário Pô Usamos O famoso Aurélio A Aurélio Cara Hoje em dia A galera Nem sabe A gente usava Bastante Era revistinha Para os macetes E o Dicionário do lado Também Cara Pode crer É verdade E foi uma época Assim que Depois a gente Vai crescendo Com 9 10 anos Eu comecei A jogar RPG de mesa Adorava Reunia a galera Ainda adoro Aí A gente Passou Pelo Aí veio O Mu Que era a época Das lan house Aquela Isso aí Muito bom Meu primeiro MMO Assim Que eu Eu não gostei Vamos falar assim Eu entrei Mas fiquei meio assim Foi o Mu Literalmente foi o Mu Eu entrei Fique meio assim Mas Chamou muita gente Chamou Chamou Agora o MMO Ragnarok Cara Esse aí Agora Agora fale comigo Foi o Tu jogava de que Xílio No Ragnarok Cara Eu sempre fui Não Eu sempre joguei De assassino Ladino Ah maneiro O Tiff É que assim O engraçado Que o Ragnarok Foi tão engraçado Como eu aprendi O Ragnarok Que eu Eu fazia um RPG de mesa Com um mentor Tinha um mentor Que ensinava Eu não sei se aí Na cidade de vocês Tem um negócio Que antigamente Chamava escola Escola da família Que ficava de final De semana aberto A escola E tinha alguns cursos Ali No interior de São Paulo Sempre teve isso aí E aí Tinha alguns cursos E ele dava Ele mestrava RPG RPG de mesa Sério? Caraca Que maneiro Caramba Já era Inovador na época Foi Foi época boa Até hoje Conheço as pessoas Ainda Tenho contato E o engraçado Que quando a gente Começou Ele falou assim Gente O pai dele tinha um bar Na época Ele falou Gente Eu estou jogando Um jogo coreano Eu estou jogando Com o maior lag possível Mas eu estou Que vai chegar para o Brasil Então eu estou Eu estou aprendendo Para trazer para vocês Aí a galera Vamos 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 E ele chamou todo mundo Pai na casa dele Para ver o jogo E foi onde eu conheci O Ragnarok Olhei e falei Nossa que legal Aquele mundo de classe Sistema de atributos Falei Nossa que bacana E realmente Veio para o Brasil Eu tive a oportunidade De jogar o Beta Né Isso na Lan House A gente instalou Na época lá O Beta Tanto é que eu tenho Tanto é que eu tenho O e-mail Até hoje Eu tenho O teu e-mail Cadastrei até hoje Qual é esse e-mail Shiryu Explana aí para a gente Shiryu Gatinho Não O pior O pior Que Shiryu Saiu daí Sério Foi daí Porque na época Um amigo meu Tinha um PC Ele falou Marlon Você tem e-mail Eu falei Não Eu não sei o que é isso Foi e-mail Onde você recebe Né A gente não tem Contar Onde você recebe Mensagens E aí você aproveita E cadastra Para o Beta Do Hag Falei Tá bom Ele falou O que você gosta Eu falei Ah eu sou fã Dos Cavaleiros do Zodíaco De qual personagem Falei Ah do Shiryu Shiryu Olha aí Cara É o mesmo motivo Do Money Gold Só que O que aconteceu Quando eu cheguei Quando ele falou Ó Vamos lá em casa Porque não está dando Para criar Porque já existe Falei E agora Cara Aí foi onde ele falou Tinha uma ideia Vamos colocar um Y Shiryu Shiryu Até hoje Até hoje E aí o nome ficou Com S-H-I-Y-R-I-U Tá ligado Isso é maneiro demais E até hoje Eu utilizo disso Sabe E muitos perguntam Onde você colocou esse nick Cara Isso é de muitos anos Eu estou com 36 anos Tá ligado Tipo É muito tempo Que eu tenho esse nick Eu tenho Desde os meus 10 anos 10 10 11 anos Qual que eu conheço Já é sua identidade A gente conhece você Por Shiryu Você falou Marlon Falei Quem é Marlon Ah tá E a identidade do cara Isso é legal demais Vira identidade E dali foi Tá ligado Foi algo assim Que Aí eu comecei Eu não tinha computador Nunca tive Quando eu era moleque Porque como eu falei Não tinha condição Mas os amigos Que tinham dinheiro Sempre tinham E a gente jogava E aí eu passei A frequentar Um amigaço meu Até hoje Ele já faleceu Já Um amigo Muito querido Meu Ele comprou um computador E ele falava Marlon Vamos lá em casa No final de semana Você posa lá A gente joga um rag Discado Viu Discado Cara Como que jogava Um server coreando Na internet discada Pois é rapaz Já tava no Brasil Nessa época Ah tá Porque tu falou Que teu amigo aí Tava jogando rag Mas jogaram beta também Mano Isso é o que? 2000 de ping Cara Como é que funcionava isso Era alto Era alto Só que ele A intenção dele Era de turno Jogar Jogar fluido Era pra conhecer As mecânicas Então ele dava um passinho Andava Então a ideia era Ver como é que funcionava O jogo Entendeu É cara Porque não tinha como você jogar Mas na época Na discada A gente já sentia que Tipo assim Os jogos fluiam melhor Por incrível que pareça Como pode né cara Os jogos fluiam melhor Assim as vezes Então tipo Era legal E aí foi onde a gente Aí foi e estourou Aí na época Eu comecei Aí na época Ainda de menor Comecei a fazer favor Pra uma dona De uma lan house E ela me dava Em horas Eita Que? Ia buscar Me dava em horas Como assim? Ela me dava em horas De Dylan House Ah tá Dylan House Claro Complete a frase Eu pensei nisso mesmo Cara E a legal Uma senhora Não Era Na época Era nova E aí ela Falava Vamos com uma coca Um pãozinho Com mortandela E tal Ó É a aliciada E o menor É Aí limpava as mesas Né tal Pô Era Na época Né cara Moleque era isso Te pagava Pô Dava lanchinho Eu chegava Do serviço Que eu trabalhava Né Aí eu Desde os oito Eu trabalhava Eu vendia guardanapo Na rua Depois eu vendi Eu vendi CD Né O famoso CD Pirata Na época Eu vendia Eu ia na feira Vender com a bolsa Aquelas bolsinhas de Jogador de futebol Que você colocava a chuteira Dentro Sabe aquelas bolsinhas pequenas Enchia de CD Ali E vendia E guardanapo Uma pia de guardanapo Na Assim No ombro Né Isso aí Cara Não tinha vergonha A molecada da escola Via Porque era mó bullying Né Na época A molecada Vendo Olha lá Olha lá O vendedor de Pois é Não sei o que Era isso Mas não tinha vergonha Ajudava dentro de casa E sustentava um pouco A minha É isso aí Cara Nem tudo Mas fazia o que podia Todo trabalho é digno Os caras ficam zoando Mas eles não sabem Como é que o ladinho Tá avupado Pois é Caramba cara Que E é engraçado Que A gente já recebeu Alguns outros convidados Aqui Tipo assim Esplanar o Pugina Né Pugina tá aí no chat Vamos esplanar o Pugina Que Pugina é o outro convidado Que é jogador das antigas Também Cara Era uma coisa muito bizarra Como é que as coisas Funcionavam nessa época Né mano Porque Era uma época onde A gente não Acho que como a gente Não tinha Sei lá Opção Cara A gente Não era exigente Mano A gente só precisava De pouco Quase nada Tu pegava uma internet De escada Quando tinha Uma internet de escada Porque naquela época A gente não tinha internet Em casa Era em lan house mesmo Tá ligado A internet A internet era podre De ruim Eu não sei Como é que os jogos Funcionavam Porque hoje A internet é boa E o bagulho Muitas vezes Não dá bom Também Lega também Trava também Mas lá naquela época Como é que Cara Tinha quantas pessoas Vamos supor Sei lá Ali para os anos 2000 Na internet Zona de escada Quantas pessoas Jogavam Simultaneamente No servidor de Ragnarok Cara Como é que Aquela parada Funcionava Pois é A gente jogava Com tudo podre Travando Mas tá bom O pior que eu lembro É que quando eu comecei A jogar Antigamente No Ragnarok Você tinha um comando Dava barra W Mostrava quantos jogadores Tinha E na época Eu lembro que tinha Tipo 20 mil 10 mil Sabe Era player pra caramba E aí ficava imaginando Nossa senhora Quanta gente Tá ligado E dava Tinha uns Lag Claro É tem os canais Também Era gostoso Mas mesmo assim Mesmo assim Antigamente É que os canais Lá Eles eram baseados Em mapas Não tinha nem canal Na verdade Você entrava no mapa Era outro servidor Cada mapa Era um central Que falava De host Então por isso Que não tinha um lag Mas quando teve A primeira guerra Do império Foi Nossa Foi horrível Impossível Caia todo mundo Caraca Uma coisa que você comentou Que é legal É a parte Que a gente tinha Muito É Aquele questão Do Eu não sei Vocês jogavam online Eles que sabem disso Quando Bastante Aquele mutirão De gente Se rir de adem Era Sim O PC travando Você fala Pomba Meu PC Tá foda Cara Tá tudo Travando Tá foda O jogo Tá muita gente Hoje em dia O povo sentuaço Cara Hoje em dia Ah lá Não presta O jogo não é otimizado Ah lá Travou Não presta É cara Pode crer É um bagulho Complicado Isso Sabe É triste É triste Cara Na época Que eu jogava Line Eu comecei a jogar Line Na Lan House O PC Da Lan House Não rodava Line No talo Tá ligado Então a gente botava Tudo lá embaixo Porque Mesmo com tudo No mínimo A gente não conseguia Fazer os conteúdos Assim Tinha muita Se juntasse Quatro pessoas Dando tapa Aquele brilho Do soulshot Na tela Travava tudo Travava Era Faz um monte de print Né Isso Tu só via a foto E ficava escutando Os barulhos do soulshot Estourando no teu ouvido Pam Pam E tu Tô acertando Cara Era uma época boa Sabe Era aquela loucura É isso Sabe Não tinha muito Que Assim Depois fui Aí eu fui Eu conheci o World of Warcraft Né Que foi É É o jogo Que eu mais Assim Tipo Realmente eu sentei Pra jogar E falei Nossa Que jogo Pela história Aí entra aquela questão Mais uma vez Na época que eu jogava WoW Ainda jogava Hag Mas o WoW Eu Eu Foi tua paixão Né Pra você Pra você Chilo Antes de você continuar Eu fiquei até na dúvida Qual Qual jogo Eu poderia Falar Que é o jogo Que fez a história Do Chiriu Porque você é um sommelier Né Você já jogou Todos os tipos de MMO Mas eu sei que você tem Uma tatua aí No braço Do WoW Né Mas Então Oficialmente O jogo da sua vida Foi o World of Warcraft Foi o WoW Foi o WoW Ah é Cara Que bacana O World of Warcraft Proporcionou pra mim É Um cenário Não digo cenário Stream É Mas cenário Assim Diversão Amizade Diversão É realmente Pode crer Foi algo que Bom Bom Entendeu Onde eu conheci Pessoas boas Que acabam morrendo Pessoas Sabe Que É Tava bem próxima De mim Assim Que era legal Cara E Uma coisa Que assim Na época Que eu comecei A jogar WoW Foi bem engraçado Porque mais uma vez Não existia Google Sabe Não tinha isso É O engraçado Que quando É A gente Era tudo inglês Não tinha tradução E E como eu falei Eu sou leigo Sou burrão Pra Pra inglês Então tipo Eu Vi as As quests E aí eu pegava Quest no NPC Eu sentava No NPC Ali E ficava esperando Um americano Alguém que entendia Do inglês Pra mim Atrás do cara Caramba Caramba Sério Foi Foi bem assim E tinha as vezes Que muito das vezes Eu sentava ali Um outro cara Sentava ali E eu falava Pô Será que esse cara É BR Será que ele é americano Aí falou Hi Hi Aí Aí a hora Que o cara falou Hi BR Falei Pô Eu sou BR E aí Chega aí Mano Obrigado E o que você está fazendo aqui Fala Estou esperando alguém Alguém pegar a quest E levar nós lá Porque antigamente O Nuo Não marcava onde era a quest Tipo se ele falava Região Se vira aí Procura A frase assim Procure um coelho Que está perdido Na floresta A floresta é tipo Você ia achar o coelho No meio do mato Meu amigo Cara Era bizarro Cara E foi Foi isso Que Que tipo Transformou Sabe Assim O Uo Pra mim Aí depois Fui jogando Aí entrou Aquela questão Como que você pegava A mensalidade Aí que tal O pulo do gato A mensalidade Eu trabalhava Pra um Rapaz Ele tinha uma internet Aí já Começou na época De internet Speed Na época de speed E aí ele Começou Entrar aquela era Via rádio E eu trabalhava Nessa empresa E o cara Falava assim Pra mim E ele jogava Meu patrão jogava Ele falava assim Você joga? Eu falei Eu jogo Mas eu não tenho Dinheiro pra pagar Ele falou Não tem problema Se você joga Joga comigo Aí eu vou te pagar A mensalidade E aí ele começou A pagar Dois, três meses Pra mim Aí chegou a pagar Um ano pra mim Também Eu fui jogando Mas ele tirou Do salário? Não, não, não Ele me dava Cara Que gente fina, cara E você farmar Pra ele alguma coisa? Não, não Aí teve uma vez Que ele falou pra mim Pô, chegou O projetor novo Aqueles projetorzão Falou Pô, Marlon Faz o seguinte Vai lá Instala o UOL Ali no meu notebook Que era um Samsung Daqueles top Instala o UOL Vai jogar lá Pode jogar Pode jogar no telão Pra testar E eu jogando no telão Felizão Que serviço dos sonhos E aí fui Tá ligado? E aí foi Tipo É foda Realmente Eu não tive PC Eu nunca tive Eu fui até Depois que eu casei Casei assim, né Que eu casei cedo Eu casei com 15 Pra 16 Então tipo assim Eu casei cedo Pai de família E aí eu vim embora Pra Bauru Aí aqui eu já comecei Trabalhar Comecei a correr atrás Das coisas e tal E foi onde Eu comecei Pô, correr atrás De computador É... Aí minha esposa Ficou grávida Aí eu... Sabe? Aí eu aqui Eu tinha um celular Antigamente De abre e fecha Top Antigamente não tinha Esse negócio Era muito Esse negócio Motorola Fazer mexendo E eu vendi Por um preço Que dava pra me comprar Um computador O cara me passou um cheque O cheque era sem fundo Eu perdi O cara me roubou Perdi o celular Fiquei... Nossa, fiquei... Nossa, que bad Cara Três pra caralho É... Aí foi indo Indo Aí saiu o computador Para todos Aquele positivo Lembra? Cara Agora vai Caramba Aí eu falei Nossa, eu vou tirar agora Aí eu pensei Pô, como que eu vou tirar? Eu sou de menor Aí eu conversei com meu sogro Meu sogro com nome sujo Falei, e agora? Aí tinha a avó da minha esposa Ela falou assim Ah, eu tiro pra você Caraca Nossa Já tirou Foi lá Ah, a gente te entrega em tal dia Nossa senhora Aquela alegria Eu juro pra você Eu fiquei sem dormir, cara Pra chegar aquela cumba Meu Deus, cara Caramba E aí chegou E rodou o jogo Ragnarok Ragnarok ou rodava Ah, que da hora Nem placa de vídeo tinha, né? Não tinha, não tinha Mas rodava de... Assim, não rodava Que a qualidade e tal Mas rodava bem E aí, pra minha infelicidade Fui instalar uma internet Depois de um tempo Via rádio Os caras da instalação Queimou meu computador Meu Deus do céu Fui ficar com... Ligado na tomada Deu estática, né? Não pagaram Não pagaram? Não pagaram Aí eu fiquei mais triste Aí um tio da minha mulher Falou assim O que você precisa comprar? Aí eu falei Vixe, eu preciso de tudo Placa-mãe Acho que é só a placa-mãe Queimou, não sei E realmente era só a placa-mãe Aí eu falei Mas só isso Você vai parcelar mesmo Ah, traz com uma placa de vídeo Que foi uma placa de vídeo De 64... Não, 128 Não era nem de 1 giga Era... Era... Me lembro que era de 128 Alguma coisa assim Mano, nos anos 2000 Isso daí era da NASA Rapaz Decolou o PC Aí foi isso, cara Aí depois eu fui indo Aí fui indo Conheci YouTube Tive meus projetinhos Que eu tentei Fracassei E aí fui indo Tá ligado? Fui indo Você começou o seu canal Quando, Shiryu? Qual foi assim O ano que você... Você tem alguma data marcante Quando você iniciou? Rapaz do céu 1800 Foi há 10 anos Foi... Não, não Foi 10 anos Peraí, qual o canal que você tá falando? O Main Quest Main Quest Caraca, 10 anos, mano 10 anos Não, na verdade Não é Main Quest Que chamava, né Se chamava Shiryu Nem primeiro foi o Shiryu Né Shiryu Live Shiryu Live Fazer um baixo assinado Pra voltar Shiryu Live Quer ver? Pera que eu vou te mostrar aqui Como é que eu era Mas assim... Mas o que aconteceu? Cara, então Nessa época Eu... Meio que... Vamos bem dizer assim É... Tava conhecendo O mundo de live Detalhe Eu comecei Depois que a Twitch mudou Não era Twitch Era... Antes era JustinTV E aí a hora que ela mudou pra Twitch Aí eu já iniciei Aí eu já comecei a iniciar o... Caraca, mano As lives e tal E aí eu tenho até hoje O meu primeiro podcast Deixa eu colocar aí pra você ver Mano, que loucura Meu primeiro podcast Há 7 anos atrás Mas tem vídeos há mais de 8 anos 7 anos atrás Nossa, tá vendo? Falei que ele... Vai ver a diferença, mandei E tipo assim Foi algo que Na época É... Assim Tava descobrindo O meu computador ainda É... Eu era mais... Mais jovem Mentira, mano Olha o Kid Shiryu, cara E a gente levava a vida Nossa Explana isso aí Explana isso aí, Lucas Já já explana Já já explana Joga isso aí, Lucas Na tela Caramba, bicho Que loucura E foi, cara E tipo Foi algo que Na época É... Comecei a... Tem gente até hoje Que segue minha live Que acompanha minha live Há 10 anos Cravado, cara Nossa, senhor Cravadinho, cara Desde o meu... Desde o primeiro follow O cara sempre aparece na live Tudo bom, Shiryu? Como é que tá? Tô bem É assim Muito bom E aí O Shiryu Live Se transformou com o canal Com o nome Shiryu Amigo Porque a galera ficou Pô, mas coloca Shiryu Amigo E tal Só que até então Eu não tinha aquele chamadinho Quando a pessoa dá o follow Shiryu Amigo Quem... Quem... Quem fez eu fazer isso aí Foi o Uraquino Que é um outro streamer Muito antigo Falei, pô, coloca o meme lá, pô Fica legal E aí foi onde eu coloquei Entendeu? E isso aí foi o primeiro podcast, cara Que a gente teve Pelo Skype Sabe? Foi justamente algo bem... Tecnologia, né? Olha ali no fudão verde, rapaz Olha ali, mano Olha lá Cara, o pior Não, isso não é rag, não Isso é rag? Não Não, isso aí é o... Na época do... Não, isso aí tem cara de... Como é que é o nome, cara? Ai, eu esqueci também Pera aí Tree of Savior Tree of Savior, isso A gente tava comentando sobre o jogo E o engraçado Que atrás aí... Olha como é que eram as coisas, Lucas É... Tô vendo Você vê aí, King Nesse fundo aí de verde Ficava uma beliche Minha casa era de dois cômodos, cara Ficava uma beliche Pra tampar a beliche onde minha menina dormia Eu colocava esse pano verde Tu fazia live quando ela tava dormindo? Não Apesar que não Ela acordada Só que ela ficava deitadinha ali de boa E a minha filha mais velha, né? De 15 hoje Ela ficava deitadinha de boa E eu morava ali de boa E essa aí que é a época Não, cara E o que é legal é que, tipo assim Aqui na live, ó A gente tá vendo Aquele shiryu ali Com fundo verde e tal E agora você aí, pô Com fundo bacana e tal Hightech E depois, assim O que é que você sente, cara Quando você olha pra essa época, assim? Cara, é... Sei lá Acho que... Acho que foi Muitas conquistas, sabe? E não foi só por causa de mim Porque, assim A maior conquista que eu tenho É a galera, tá ligado? Que... Muitas vezes a gente não consegue as coisas sozinho Então, tipo, que nem O pessoal chega na live Porra, dá uma doação Fala Poxa, você precisa do quê? Ah, precisa... Nesse tempo atrás Eu precisando de placa de vídeo O cara falou Eu tiro pra você Você paga lá parcelado Não tem problema Porque eu não tenho cartão de crédito alto E o cara foi lá Comprou pra mim A galera sempre É... Sabe? Faz... Faz com que aconteça É... É... Claro Que depois de anos A gente vai evoluindo Vai trabalhando Vai conquistando Mas hoje Graças a Deus Hoje eu tô com uma... A gente mora numa casa Não é nossa casa É alugada, né? É... Mas mesmo assim A gente tem um conforto Eu fiz um quarto aqui de estúdio Que era meu sonho Inclusive era um dos meus sonhos Pra eu empoder Porque eu streamava no quarto Minha esposa dormindo Minha menina Então às vezes eu dou uns berros Eu falo alto Acordava, né? Então hoje É assim É tudo que eu tenho Eu dedico a quem realmente Tá ali comigo Me seguindo Me apoiando Eu acho que... É... É isso, sabe? Não tenho o que falar É realmente isso É isso Cara, muito maneiro, cara Legal demais Palmas pro Chiriu Pô, maneiro, cara Muito legal Chiriu, aí você começou A fazer os conteúdos Através desse podcast daí O seu canal Isso Aí se você ver aí Tem vários vídeos Nesse... Nesse... Nesse canal aí Que é aberto Ele não é fechado Ele é abertinho Tudo certinho Você vai ver lá Que tem Guild Wars 2 Olha só Tem... Assim, não tem muito, né? Mas tem bastante Uou Né? Que eu tenho Aí é isso, sabe? Tinha um outro canal Mas eu não lembro Eu perdi Eu acho que eu perdi Porque eu não tenho mais a conta Porque era uma conta separada Hoje o teu foco maior É nas lives, Chiriu? Hoje é A maior parte de conteúdo Sim, é na live É porque assim Pessoal, às vezes Eu vou no... Foi até engraçado esses dias Um cara até me criticou no YouTube Falou assim Ai... Você quer ser igual Os youtubers grandes Você não vai ser nunca igual a eles Você não é bom e tal Olha só o papo do cara Sempre tem um cara do nada, né, cara? Sai do inferno Não, mas isso serve Pra gente se fortalecer Eu não ligo pra crítica Na minha live, cara Uma coisa que eu sempre deixo ali Claro O pessoal que me acompanha sabe disso É muito raro De eu acontecer De eu dar ban Em alguém, cara De dar ban É muito raro Por quê? Às vezes chega um cara Me xingando Pô, você só joga Pô, você é o mérito Você joga isso Você joga lixo Eu jogo lixo A gente abrir um jogo E jogar O que acontece com muitos outros Gerador grande Eu me frustro Algumas coisas Porque eu acompanho Vários outros geradores Então, tipo assim Eu acompanho Uma gama vasta De outros geradores E assim Eu me vejo Como gerador A gente Como gerador Tem o quê? Tem que dar atenção ao público Porque sem o público A gente não é nada Né? Porque eu acho que Se eles fez com que a gente Tá naquela posição Pô, é nada mais que justo A gente dar essa atenção Pra essa galera Entendeu? E eu sempre falo Porque eu tinha sempre um lema Que eu carregava comigo É... Hoje eu faço live É... Nem que se tem uma pessoa no chat Mas essa uma pessoa Eu vou tratar ela Como se tivesse mil Como se tivesse mil pessoas ali Com a mesma carisma Mesma felicidade Mesmo desempenho Entendeu? É isso aí A gente sabe que não é a mesma coisa Quando tem muita gente no chat É difícil de ficar respondendo Mas eu sempre falo pro pessoal Marca a gente É... Sabe? É... É isso, sabe? É... Basicamente é isso Tiro... A gente sempre cai nessa parada, né? Às vezes, cara Tá fazendo um live ali Tipo... Não tá naquele Sei lá Não tá no clima ali Não tá no dia Não tá no dia legal Mas... Pô, se tu tá ali, cara Você tem que conversar, sabe? Você tem que tratar bem A pessoa que tá ali Sei que cada criador Tem seu estilo, né, cara? Mas, pô, é real Isso aí que você falou É muito verdade mesmo É muito triste Quando você às vezes Não consegue dar atenção Ao pessoal do chat Porque às vezes Tá num jogo hypado Aí fica aquela Quantidade de informação De mensagem, né? Porque, assim Você faz a linha Do verdadeiro criador de conteúdo Aquele que está criando Conteúdo pro pessoal Pra ajudar Porque tem muito streamer Que às vezes tá ali Porque ele é um jogador profissional Então ele não tem tempo E nem tem interesse De dar atenção Às pessoas do chat Ele tá ali Pra mostrar a sua habilidade Então é difícil Pelo menos pra mim O meu estilo Tem vários tipos de formas Pra você assistir Hoje em dia Na Twitch Você pode assistir Uma pessoa que vai te fornecer O conteúdo Que é a minha forma Favorita de assistir Mas também tem aquela galera Que você pode assistir Pra ver o gameplay A qualidade Não que você jogue ruim Mas tipo Eu acho que você Sentiria falta disso Né, Xirio? De tipo Dar atenção ao chat Né? Aí o É que eu acho que assim Pode falar O foco da gente É ter uma conquista Dentro da Twitch Né? Eu acho que todo O gerador É E aí você tenta Você sabe aquela Eu quero O partner Eu quero ser parceiro Eu quero Então tipo assim Você fica tão focado Naquele negócio Que às vezes você perde A vibe Que tá no chat Você se frustra Para com live Acaba sendo Como eu posso dizer Arisco com a galera Mas o cara assim Streaming não é fácil Não é pra qualquer um Vamos ser sinceros Sabe disso, né, Lucas? Isso, exatamente Isso é um pouco injusto Eu lembro na época Que também eu fiquei Com esse pensamento Na época que eu fazia a live Mas é por conta Que a vida é injusta E particularmente Eu acredito que Esse mérito De você ganhar uma parceria É uma coisa muito boa Mas não é bem avaliado A Twitch Ela tem os seus pontos fracos E os seus defeitos Que é um desses, né Enquanto a você escolher Quem será A filiada O parceiro, né Tanto que tem muitas pessoas Que dão o primeiro passo Como afiliado Que fazem conteúdos Indevidos E eles liberam Tem problemas Mas é isso, cara Se eu pudesse escolher A dele As pessoas Que seriam parceiros E teriam selinho Você estaria no top 5 Com certeza No top 3 Que seu conteúdo É muito massa O pior Cara, o pior Eu falo assim Que nem a gente fala Assim Porque Às vezes A gente quer o gerador De conteúdo De MMO A gente entra bem No nicho, sabe Como eu falei Exato Também tem isso, né E a gente tem Quando tem aquele hype Aquele boom Aquele jogo novo A galera Nossa, que jogo é esse E tal Vem saber Vem 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 Sempre saber Sobre o jogo Eu cheguei no momento Da minha vida E isso vem acontecendo Já há dois anos Há um ano atrás Já Eu venho Eu venho Já Tipo assim Sofrendo com Tal coisa Tipo assim De me martirizar De eu pegar E me Me julgar Falar Pô, mas o que eu tô fazendo De errado Que eu não tô conseguindo Autocobrança Uma autocobrança, né É Tipo assim Tem dia que eu não tô Na vibe Eu falo O que aconteceu Será que alguma coisa Que eu tô fazendo Ainda fico com isso Na cabeça e tal Falo Será que Será que eu não cresço Porque Eu não presto Eu não Sei lá Não tenho Um bom relacionamento Eu falo errado Porque eu não sou Eu não sou certinho Sabe Se a gente fica com isso Na cabeça E E aí Entra aquela questão Já várias vezes Eu pensei em desistir Sabe Pô, já não aguento mais Já não Não dá Porque Pô Porque quem vê Fala Pô, streamar é fácil Abre live Etc Não é Beleza Em certo momento É fácil Você abrir uma live Mas é você Manter aquilo Entendeu Você tem que se valorizar mais Sabe Porque eu vou te dar Um exemplo Bem legal Não é o mesmo nicho Não é o mesmo Serviço Ou produto Mas Vamos lá Você tem O Burger King Você tem o McDonald's O lugar que é mega famoso Onde todo mundo vai Mas você sabe Que você adora Aquele sanduíche Que só vende Naquela lanchonete Tradicional Há vários anos Onde você é bem atendido E bem recebido Então Às vezes Você tem que saber Que você vai ter Um público Para atender E é aquilo Que você gosta Que você quer fazer Então você está fazendo O serviço certo Está fazendo O seu trabalho certo Entendeu Você vai ser valorizado Às vezes é melhor Um comentário Positivo Do que Dez mil falsos Que estão ali Apenas pela onda Do marketing A onda disso Entendeu Cara É real O problema É que a gente tem A gente tende muito A prestar atenção No número É É fácil você analisar O sucesso Vendo números Porque É aquele ditado Que os números Não mentem Mas isso que o Lucas Falou É uma parada Que a gente pode levar Para qualquer área da vida Não é porque você é streamer Que só vai funcionar Para quem é streamer Não é Para o seu trabalho Para a sua profissão Enfim Para N coisas É assim É verdade isso Você não precisa Ser tipo O melhor do mundo Entendeu Você não precisa ser O Burger King Por mais que você queira Ser o Burger King Eu acho que isso é É um vacilo Sabe É um erro nosso Às vezes A gente está fazendo Uma parada E você Está sempre de olho Nos caras que estão No hype A mídia sempre te joga Os caras que estão No sucesso Que estão estourados Entendeu E você fica se julgando Às vezes A gente fica carregando Aquele peso Tipo Por que que eu Como é que eu chego lá Por que que eu não cheguei Por que que não está rodando E tal Por que que não é assim Na real Cara Você não precisa ser Esse cara Entendeu Como o Lucas falou Às vezes você fazer O melhor sanduíche Ali do teu bairro Da tua cidade Tudo Já é o suficiente Por mais que você não saiba Mas já é Entendeu Porque vamos se pá Você chega num Pô Começou a streamar Começou a fazer conteúdo Pegou 100 mil inscritos Num canal do YouTube Ganhou outra praquinha Aí tu Mano Quando tu chegar nesse lugar Tu não vai querer mais estar ali Tá ligado Tu já vai olhar pra uma parada na frente Esse Se você não tiver Consciente Desse teu sentimento De que você Cresceu De que você chegou no lugar De que você conquistou De que você tá Num ambiente Com as pessoas ali Que tão E dando valor Pras pessoas que te seguiram E tal Tu nunca vai ficar satisfeito Esse sentimento De que você não é o suficiente Ele fica contigo O resto da vida Cara Independente de onde você chegue Ele vai estar sempre contigo E isso aí não é legal Cara Isso aí não Isso aí mata As conquistas Que a gente conseguiu Porque a gente olha pra trás E não vê valor Nas coisas que a gente construiu Até aqui Entendeu? E isso ocasiona Muito problema também Eu já vi gente Com depressão Por causa disso Porque você sabe Você perde o fogo Você entra Num estado E fala Pô, eu não tô conseguindo Eu não tô Eu não vai Eu não vai E isso aí Agrava Pra um quadro Mais sério Mas é aquilo Hoje assim De todo esse tempo De stream Que eu tenho Dos 10 anos Assim De experiência Que eu tive Em todos os jogos Como o Lucas até falou Eu joguei vários MMORPGs Sempre falo Que eu não encontrei ainda A minha casa Eu falo E MMORPG É difícil É algo que tem Que tem que me encantar É Ele tem que ser algo Que chega em mim E que fale assim Pô Sabe aquele tchan Dá aquele tchan Com você Que nem o Will fez Tempo de jogo Tempo de WoW Isso Literalmente Qual que tempo de WoW Há muitos anos Até hoje Se fizer assim O cheiro aparece Sei lá No WoW No Diablo Também Diablo Também Diablo Eu não posso falar Que eu sou um jogador Assim Fiel de Diablo Mas eu conheço Muito da história Porque eu acompanhei Mas eu joguei Bem Diablo Por um tempo Por causa da história Porque eu acho Que a Blizzard Foi Vamos dizer A mãe e o pai De todas as lore Que a gente conhece Hoje de jogos Cinematic Algo muito Bem feito E tipo assim Eu acho que hoje O único jogo Que hoje Que tá me encantando Do jeito que foi O WoW É o Ashes Sabe O Ashes Ele tá Tipo naquela Tudo que ele tá mostrando Pra mim Tipo Tá brilhando meus olhos Dá uma seduzida Dá uma seduzida Esse é o futuro Cara Eu não vou nem te dar Um alerta Porque eu acho Que tu não precisa Tá ligado Tu já tá Num patamar De história Que você já sabe disso Mas Mas cá entre nós É Eu não sei Se Se essa parada Tem a ver com o jogo Saca Claro que o jogo Ele te dá A plataforma Pra você Construir Construir Esse sentimento De você construir Essa parada De Tá num mundo ali Imerso pra caramba Numa comunidade Imersa Cara eu lembro Que na época Que eu jogava Tipo Line Por exemplo Era o mundo paralelo Cara Assim As vezes eu queria Passar mais tempo Lá dentro Do que na vida real Tá ligado Eu sei que isso pode ser Até um problema E tal Mas Cara As pessoas que eu gostava Tavam ali Entendeu Então tipo Tinha uma vida paralela Ali dentro Essa época Não existe mais Também passei por isso Não tem mais como Não tem mais como A gente viver Essa parada novamente Pelo menos pra mim Não Não tem como Eu já sou adulto Entendeu Tem muita coisa rolando Além Fora disso Disso daí Não sei se eu encontro Novamente Se eu vou encontrar Alguma vez Novamente Mas eu aprendi A você Apreciar os pequenos momentos Tá ligado Então assim Vai chegar um jogo novo Eu vou entrar Pelo menos eu gostaria De entrar Se eu tiver esse tempo Eu vou entrar ali Vou absorver O tempo que ele tem Pra poder me dar ali A diversão que ele tem Pra poder me dar Se pá Conhecer pessoas ali dentro Se for construir Alguma coisa ali dentro Cara Tem que ser uma escolha Muito acertada Pro nosso estilo de vida Pro nosso tempo de vida Pô Vamos construir uma comunidade Dá trabalho Vamos fazer um discorde Dá trabalho Procura tempo Tá ligado Vamos fazer um evento Aqui dentro Com a comunidade Meu amigo Tudo isso dá tempo Dá dor de cabeça Tá ligado Que antigamente A gente não sentia Tá ligado Então assim Hoje quando a gente vai Escolher essa parada A gente tem que escolher Com muito amor Com muita responsabilidade Com muito carinho Principalmente quando a gente É criador de conteúdo Muito doido Eu fico pensando também Nisso Quem sabe Porque Porque assim A gente tem aquele medo Né Chirio De tipo Ah eu vou pra outra MMO Vou ter que aprender Tudo de novo Aí eu fico tentando Comparar os jogos Que lançam com os antigos Mas será que a empresa Que tá fazendo jogos Muito genéricos Aí fica Todos esses pensamentos Juntos Nossa o mercado Tá muito consumista E o pessoal Tá largando o jogo Muito rápido Eu lembro naquela época Que a gente jogava Uma vez com um servidor Com 50 plays Online Sem plays Não reclamava De nada Né O que é que tu acha Do mercado atual Chirio Cara eu acho que é assim É Hoje em dia É O dinheiro Fala mais alto Vamos ser realistas Essa é a verdade O dinheiro Sempre vai falar mais alto Eu acho que o problema Das empresas atuais É a necessidade De retorno rápido Por quê? Porque quando você Quando você fala assim Ah mas Ragnarok Pra você ter uma ideia Ragnarok levou anos Pra estar pronto Mu levou anos Pra quem Não sei se vocês conhecem O Mu levou muito tempo O Lineage então O 2 Ó Pra desenvolvimento Ó Foi muito tempo Entendeu? Então tipo assim Hoje as empresas Estão correndo Tão rápida Por quê? Eles querem retorno Porque hoje o que Mais balança É Ainda mais quando ela está Na bolsa de valores Tipo lá Deu uma queda estupenda Os acionistas Não querem mais investir E tal É onde a empresa Fala Não precisamos de algo Pra começar a lucrar Algo que lance rápido A galera E qual que é Hoje em dia Qual que é o público Que eles buscam É o público final O que que é o final ali É o público que só pensa No endgame Endgame PVP Endgame PVP E gastar Eu acho que assim Gastar É algo que o cara Vai gastar Independente se o jogo É free to play Independente se é buy to play Independente se é pay to play Acho que Colocou alguma coisa Que é do interesse do cara O cara gasta O problema É que hoje em dia No Brasil É Eu falo assim Que é o Brasil em especial A gente não é referência Em jogos De MMORP A gente nunca foi Nem vai ser Como um dos maiores países Que mais utilizam Dos jogos de MMO Igual a Europa Igual a China Igual aos Estados Unidos Né Então basicamente É O Brasil Ele tem uma Baixa porcentagem Então se você Se você falar Se a empresa pegar Lançar algo aqui Fala assim Ah eu vou lançar Um jogo free to play Mas espera que vai ter Coisa pra comprar E o maior defeito A empresa tá com alguma coisa Pra você comprar Mas ela não converte Pra moeda local O que ela faz? Ela coloca pra moeda A gente sofreu muito né O maior refém Sim Ainda sofre Ainda sofre Sim Porque você chega um jogo Você Eles lançam É uma roupinha Essa roupinha nunca tá em real Ela tá em dólar convertido E aí o cara fala Tá mais caro Do que comprar na loja Pra gente Sim Entendeu? Então tipo É complicado Ah cara Hoje assim Você falou uma parada assim Que A gente tem encontrado Sei lá Indícios de melhora né Vamos dizer assim Por exemplo A gente fala aí Dos RPGs das antigas Aí a gente pega Dos anos 2000 aí Com Ragnarok Lineage 2 Que pra mim Foi uma época de ouro Né De questão de MMO RPG no Brasil Mas você sabe Que eu acho Que isso é mais saudosismo Do que a realidade Cara Porque se você for ver Hoje Além de ter mais MMOs disponíveis No mercado A gente tem MMO Completamente Traduzido Não só legendado Mas dublado Como o WoW Por exemplo O maior O maior Mas o WoW Calma aí O WoW demorou muito Pra chegar nisso Viu Não demorou Demorou O que é o mercado brasileiro Perto do mercado europeu Americano Chinês Asiático O que é o mercado brasileiro Perto desses caras Entendeu Então assim Precisava Não sei Cara Mas o que eu quero dizer O Brasil Ele foi ganhando Eu acho que foi Uma resposta Então assim Ele tá mais relevante Hoje em dia Eu também não consigo Ver o nosso país Como Um assíduo Consumidor Desse nicho Tá ligado Dessa Dessa modalidade De jogos Eu também não consigo ver Mas o fato é Hoje nós temos Mais visibilidade Do que Há Nos anos 2000 Por exemplo Há 20 anos atrás E o que é mais louco Cara É A gente tá falando Só de MMO Mas agora se a gente for pular Pra algum jogo competitivo O cenário muda Se a gente for pular Pra algum jogo competitivo O Brasil é muito mais relevante No cenário mundial Então por exemplo Dá pra poder O cara Meter um MMO Com um cenário competitivo Aí estourar no Brasil Dá Pô Eu acredito Aí nesse contexto aí Eu acredito que dá Tá ligado É que eu acho que Competitivo aqui Eu acho que o maior O maior cenário competitivo Hoje aqui no No Brasil É mais League of Legends Esses jogos mais Vamos dizer assim Rápido né É que É que eu falo Hoje em dia Você vai Hoje em dia galera Quando você vai jogar um MMO Eu particularmente Eu trago muito MMO RPG Cara Hoje eu tô mais No action RPG Então tipo assim Eu tô curtindo mais Os actions Porque O MMO hoje em dia Tá meio assim Me frustrando um pouco Sabe Não só pelo Pelo cenário RMT Que tá tendo Mas por algumas coisas Me chateando mesmo E eu acho que assim O Brasil Não é que a gente É saldozista Por um lado sim Mas por que que os jogos Antigos deram certo Por que que hoje Eles não estão dando mais certo Eu falo isso pelo WoW Hoje eu não jogo mais WoW frequentemente Por que? É porque assim O World of Warcraft Antigamente você tinha Aquela rinha né Da horda Contra a aliança Você tinha invasões Galera sempre invadindo Sempre trocando Aquelas farpinhas Mas aquelas coisas saudáveis Dentro do jogo Hoje A Blizzard Transformou o jogo Em um jogo Mais amigável Mais amigos né Tipo ah Vamos ser todo mundo amigo Vamos dar as mãos E tal Não era isso Que eu queria Não é isso Que eu via né No que eu jogava Aí simplesmente Beleza Eu concordo Que o jogo Deve se adaptar Na atualidade O problema é que Se você Se adapta Mudando toda A infraestrutura Que o jogo vem Entendeu? É sim Mudando a essência Da parada né Isso Entendeu? É por isso que Quando alguém Lança um MMO Pra mim Fala Vai lançar um MMO E eu vou ver Eu vou dar um exemplo O New World O New World Foi uma das Assim Não vou dizer decepção Porque Ele foi complicado É A Amazon Acho que na febre ali Falou Vamos lançar o jogo E tal Foi só hype Demais né Sim Eu fui um dos que Vi o Alpha E eu falei Gente Esse jogo Não pode nem ser lançado Tá faltando coisa Estavam lá Eu lembro É Pode crer Eu fui muito Criticado Quanto a isso Porque a galera Falei Poxa Você tá assim Porque você não tá Tendo acesso E eu realmente Não tinha Eu assistia Com os amigos Que tinham E eu falava O jogo não tá pronto Poxa Você tá Poxa Você não tá curtindo o jogo Falei Cara Eu não tô curtindo Não é que eu não tô curtindo É que literalmente O jogo não tem conteúdo Você tá chegando muito rápido Vou curtir o que Se não tem né Era só Com exploit ainda né O pessoal fazia exploit Pra upar E não sabia o que fazer depois E aí Tipo Você vê O quão É A falta De sei lá De experiência Que a empresa tinha Eu até Pô Legal Pelo menos eles estão buscando Hoje eu vejo Que eles Hoje ainda eles estão Dando umas pisadas na bola Mas pelo menos O jogo mudou bastante Mudou bastante Isso é verdade Mudou Uma outra empresa também Que eu sempre fui muito Pé no chão A NC Soft Também O Lucas sabe disso Eu sou muito crítico Contra a NC Soft Porque A NC Soft Ela era muito Ela é muito mercenária E uma das coisas Que eu sempre vi O Tron & Liberty Foi com maus olhos Porque eu falava Pô Esse jogo vai vir Já sabe O histórico Né É Aquilo Você já sabe Da fama Como dizia minha mãe Se tu anda com nóia Nóia também tu é Né Então Eles já tinham Uma fama carregada E aí Pô Aí é foda Você não tem como Elogiar E aí foi justamente A surpresa que eu tive De ter um acesso Antecipado De um alfa Do jogo Um Sabe Um Ver como é que o jogo Lançou no coreano O jogo tá maravilhoso Sistema de mercado Lá no coreano Não deu muito certo Mas você vê que o jogo Ele foi feito pro ocidente Sabe É um jogo preparado Pro ocidente Então Você vê que ainda A empresa Tenta levar o jogo Pro ocidente Mas o ocidente Que eu falo assim Mais NA Europa Tá Porque é um dos Maiores O brasileiro O Brasil entra nisso Entra Mas ele entra Com a maior parcela De público Porque Nem sempre Mil pessoas Vão ficar ali Naquele jogo Entendeu Sempre vai ter Uma baixa Muito grande Então acho que Esse é o maior problema Hoje Pros jogos de MMO e RPG E aí você chega Num level rápido Você não tem o que fazer O cara abandona o jogo Não tem mais o que fazer Me dá sua opinião Aqui Sobre tua visão De uma parada Que eu ando observando Eu tenho a impressão Por exemplo Vou pegar dois MMOs Aqui pra gente comparar Nada a ver Um com o outro Só tô falando Em questão de empresa O primeiro é o New World Eu comecei Na época que o New World Foi saindo Eu tava fazendo conteúdo Tanto no YouTube Quanto aqui na Twitch E tal E eu participei Dos betas E tudo A gente ganhou Fui escolhido Num daqueles projetos Deles lá De Do A Eterno Forge Esqueci qual era o nome Que é a parada Pra equipe Forge Master Alguma coisa assim Tinha um nome assim Eu esqueci qual era Aí eu acompanhei A parada antes de lançar E tal Eu concordo com as mesmas É a mesma coisa Parecia muito cru ainda Mas a sensação Que eu tinha Falando de empresa A empresa pegou Um hype Pegou uma pressão Muito grande Tava seca Pra ganhar dinheiro Babando pra ganhar dinheiro Pra poder começar A fazer dinheiro Subestimou o público Subestimou a capacidade dela De criar conteúdo Lançou um bagulho Completamente nas coxas Que não Não tinha capacidade Então pra mim assim A empresa Não tava madura Não tinha ainda A capacidade E é verdade A Amazon Games Era tipo Acho que era literalmente O primeiro jogo dela né O New World Sim, sim Começaram já Entrando no mercado Com um carrão de cena Que é fazendo Uma modalidade de jogo Muito difícil de fazer Que é um MMO E ia ser outro jogo né Passou por um termo Mudanças Quinho Não sei se tu lembra né Era pra ser um jogo De sobrevivência Nada a ver com MMO E aí depois Eles foram adaptando Em algum momento Decidiram que não era Boa ideia fazer o MMO E aí principalmente Por causa disso Chamou muita atenção Porque a gente notou Que dessa época pra cá Parece que um mundo De empresas Começaram a fazer MMO Aí quando lançava o jogo Na verdade Não era MMO Era um multiplayer Às vezes nem isso Tá ligado Mas colocava na tag lá MMO Por quê? Porque é um nicho Que é sedento Por conteúdo E as empresas Não são doidas De ficar fazendo Conteúdo à torta direita De MMO Porque é caro É caro Não é barato Custa muito tempo Enfim Essa foi Essa é a primeira empresa A Amazon A cagada dela É que parece que ela Não sabia o que tava fazendo Tentou fazer de tudo um pouco E no final Não fez nada Pra mim O New World É um MMO Que não tem gosto de nada Desculpa quem gosta Do New World Eu já me esforcei Pra poder jogar Entendeu? Pra poder chegar Num certo nível De conteúdo Mas na época Que lançou E até recentemente Eu joguei pra chegar No Endgame Cheguei no final agora Pra poder ver Os mapas do deserto E tudo Mas cara O jogo parece que ele é igual Do início ao fim Tipo Não tem nada que muda Só muda Sei lá Skin das coisas Porque Ele é a mesma coisa Do início ao fim Então assim Até hoje Parece que ele não tá pronto Tanto é que o personagem Nem nada Agora que colocaram o cavalo Tá ligado? Montaria É pago Você ainda tem que pagar Pra poder usar a montaria Já Mas no Guild Wars 2 Também tem que pagar Pra usar a montaria Mas no Guild Wars 2 Cara Essa disso Não vamos entrar nessa discussão Não vamos entrar nessa discussão Não sei Eu vou pular essa aí Futado Cara O Guild Wars 2 É incomparável Não tem nem como você comparar Guild Wars 2 Com esse troço Com certeza Na moral A parada da NC Soft Que você falou Por exemplo Eu concordo bastante É que Pô Ela é uma empresa Que tem muitos anos De casa Aquela ali É a especialista Em MMO Os caras ali Eles fazem MMO Como se fosse esporte Tá ligado? Então qual é a parada deles? Eu acho que hoje O principal BO Que eu tenho Com a NC É que ela sabe Exatamente o que fazer Pra farmar dinheiro Ela sabe Quando começar Ela sabe Em quanto tempo Vai dar lucro E ela sabe Quando ela vai matar O projeto Cara É que nem gado Ela sabe Engordar Abater na hora certa E começar outro Tá ligado? Que comparação boa Rapaz É assim mesmo Ela tem esse histórico De botar o bagulho No mercado É bom A galera Raipa no projeto Pô Isso aqui é visionário Isso aqui tem muito espaço Pra muita coisa Mas e aí Meu irmão Quando chega no pico Da parada Ela atingiu O lucro máximo Ela vê A partir daqui Acabou o custo-benefício Pra nós E aí ela deixa morrer E vai esquecendo 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 E uma hora acaba Isso pra mim Que é bizarro Tá ligado? Não existe Numa empresa No naipe da NC Aquela parada Do amor Tá ligado? Ah os desenvolvedores Amam o projeto Amam a comunidade E incentivam Criadores de conteúdo E fazem vários eventos Não tem Não tem Isso não tem não Isso que é Que é triste Assim na parada da NC Pra mim E eu fico com raiva Cara Porque os jogos Delas são bons Os jogos Delas Estouram São legais Tá ligado? Tá saindo aí O TL Se esse negócio Vim pro SA Tipo servidor SA Cara Pra aquele nível De gameplay ali Pra bagaceira Que acontece o tempo Todo A minha A impressão É que vai chover De brasileiro ali Pra bagunçar O servidor Eles vão vir Eles vão vir Mais pelo hype Do Lineage 2 Porque tem muita gente Off Do Lineage 2 Pessoal que não larga Até hoje É uma tradição Aqui no Brasil Acho que os jogos Que são tradicionais Assim do MMO É o WoW O Lineage Jogos que tipo Final Fantasy O pessoal não larga Né Shiryu Esse tipo de jogo Jogos antigos Sim Para a Fantasy É que é assim Eu vou comentar Nas partes que vocês falaram Que é bem interessante A parte do New World Cara É realmente assim É como você falou Ah mas MMO é difícil De se fazer Em certos momentos Eu concordo Mas pra época Que ela fez o New World Já eu Eu discordo um pouco Pela questão do que Eles já tinham Referência do mercado Entendeu? Qual são as maiores referências Hoje Final Fantasy World of Warcraft Lineage Entendeu? Você tem vizinhança Que já tá lá em cima Não é uma coisa nova né Exatamente Não É o que eu falo É que assim MMO cara Não se reinventa a roda Tá ligado? Não existe reinventar o MMO Essa é a realidade Você apenas cata a roda E inclementa Coloca ali um Um arozinho a mais Coloca Tem um certo sentido mesmo É verdade Não tem como você reinventar a roda Porque é o seguinte O MMO O que que é mais Você tem o que? Life skill Construção Se tiver construção O up O grande Os mapas onde você tem que ir Acabou O sistema de combate Tem até quest Conteúdo Assim Aí os conteúdos Mecânicas Essas coisas sim Você pode mexer Inovar Pra não ficar tão cansativo Injoativo Existe uma base Uma estrutura Isso Basta Eles pegarem E lapidar Essa roda existente Então tipo assim Eles não olharam Eles não olharam Eles não olham Qual que é Uma das maiores empresas Hoje Que também deveria olhar E não olha A Blizzard Você tem o Diablo 4 Que praticamente A galera Ficou irritada Com várias coisas Que acontecem No Diablo 4 A galera que é saudosista Arama Diablo 4 Tá maravilhoso Pra mim não tá Se você colocar Entre os tops Action RPG Cara Poi Dá show Em cima do Diablo Sempre deu né Poi Etc Tudo bem Não é Olha o Last Epic Last Epic vai lançar Tá dando show Em cima Ainda não lançou não Nem temporada Não lançou Mas a gente tem acesso E sabe como tá o jogo Sabe E aí você tem aquela questão Você tem aquela questão Pô o Last Epic vai lançar No dia No dia 21 de fevereiro Vai lançar Só que a gente já tem acesso Tá próximo né Certo Isso E eles já venderam Um milhão de cópias Tá ligado Já divulgaram Um milhão de cópias Então tipo assim Você tem Toda uma 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 infraestrutura lá Que muitas empresas Não tem E a história dessa empresa aí Que é Eleven Eleven To Eleven To War Games Eleven War Games Eu não lembro o nome Mas ela começou com amigos Dentro do Do Reddit O cara chegou Oh Eu quero fazer um MM1 Acho que tinha um RPG Alguém topa Ah vamos Vamos Olha aí o que que virou Tá ligado É isso cara Entendeu E os caras Qual é a base Dos caras São o que O Poi Que já é existente O Diablo Que já é existente E eles não Juntou os dois né Sim Eles não reinventaram a roda Eles só pegaram Uma coisa que já existe No mercado Fizeram da forma deles E tá aqui ó É esse o nosso projeto É esse o nosso jogo Entendeu É o que eu falo É a questão de você ver a grama do vizinho Eu sempre brinco da grama do vizinho Por que que a grama do vizinho Tá verde e bem cortadinha Porque ele cuida Ele sabe fazer aquilo Se você tiver Se você ver que o seu não tá Por que eu não olhar o vizinho Ou sabe Ter um bom relacionamento Com a outra empresa No caso do Last Epic Tem um bom relacionamento Com o pessoal do Poi Pra você ter ideia Eles se conversam A empresa do Poi Que é a GGG Com a Eleven Então eles se conversam Então ó que relacionamento legal Pô Eles sempre tiram dúvidas Um do outro Que é o legal Muito bom Se você tem um bom relacionamento Com o vizinho Você tem a grama verde Pô Por que que a grama do cara tá verde Vamos ver Vamos ver qual é que é É isso que é o legal É o que eu falo Hoje Não existe impasse Pra nenhuma empresa O que existe É preguiça E uma coisa chamada Ah É como posso dizer Que aquela coisa que é Que o cara quer ser único É É como fala O cara quer ser ele É a Inclusividade É o meu É que essa exclusiva O meu exclusivo É parar com isso Tá ligado É parar Por que que o Ashes of Creation Tá brilhando nos meus olhos Por que que ele fez Ele não reinventou a roda Ele catou coisa Que já existe Dentro do Arc Age Que foi uma das maiores Referências de MMORPG Sandbox Entendeu Foi uma das maiores Referências Implementou E um dos combates E Siege Maiores Qual foi o maior Siege Que já feito Lá em Age 2 Cara Então tipo Se você tem referências Já tem tudo né É você buscar essa referência E trazer pro jogo Entendeu Essa é a minha opinião E se uma empresa Fala assim Ah não Mas Os caras tem ideia nova Mentira Não existe ideia nova Existe você Pegar uma ideia E relapidar ela Não tem como reinventar A roda Sempre tem um em semente Cara Entendeu Um streamer Não é porque você é diferente Você faz live Você faz podcast Entendeu Mas você deve ter se inspirado Em alguém Você não inventou a roda Você não inventa a roda Você simplesmente Só fez o que Do seu jeito Você implementou Mas ainda continua sendo Um podcast Continua sendo Um jogo Continua sendo Um MMO É a mesma É a mesma premissa Entendeu O que muda É o jeito que você tá fazendo É o jeito que você tá construindo Entendeu Tá rolando aí um trailer Do Last Epic É o jogo que tá jogando agora né E tipo Conta pra gente Pra quem não sabe Nada sobre esse projeto Pra o pessoal Começar a conhecer agora Cara É o Last Epic Ele é um jogo Que tá chegando no mercado Porque a gente Nos Actions RPG A gente é meio carente Cara Não que eu falo Que é carente Que não tem É porque é carente Que quase não existem Muitos É assim Jogos Que é referência Igual o Poi Que existe temporadas Atualizações Igual o Diablo Né É O Diablo 4 Entrou Pô Caríssimo A gente sabe Isso que foi um jogo Bem caro E acabou não entregando Tudo aquilo que a galera Queria Não pelo preço Que ele cobra né É Entendeu É injusto isso Sim porque você É O que foi o marketing Da Blizzard Como eu sempre falei O que a Blizzard faz Com excelência É história Isso sem dúvida Pra mim É uma baita história É foda Você chegar com uma história Da Lilith E Narius Aquela toda Aquela Mano Não tem como Aquilo é Dos olhos encher de lágrimas Nossa Eu estou dentro De um evento De cataclismo De sabe Algo bom Então isso a Blizzard Sabe fazer E na gameplay Deixa a desejar O Last Epic Ele entra no cenário De action RPG Como Poi Como Titan Quest Não sei se vocês conhecem Titan Quest Nossa Titan Quest Sim Pode crer Foi bom mesmo O próprio O próprio Diablo Tem também Green Dawn Só que o Green Dawn E o Titan Quest Não tem temporadas Então você comprou o jogo Você joga Acabou Sabe Você vai fazendo aí Seu farm de boi E tal E o Last Epic Ele está vindo com um cenário Já com temporadas Planejada Então tipo Já tem um roadmap Né Sim Sim E qual que é o diferencial dele Ele traz classes Tá Você tem classes O que que você tem Você tem o Druida Você tem O Mago E cada classe Tem subclasses Cada classe Tem três subclasses O Mago Você tem o Magi Lâmina Você tem o Runimaster E você tem o Agora não vou lembrar o outro Enfim Eu vou lembrando aqui Mais um pouco E aí você tem também O Primalista Que é o que você pode ser Druida Xamã Ou Mestre das Feras Então tipo assim Cada classe Tem três subclasses E aí você Cada habilidade Que você especializa Ela Ela tem uma Uma árvore de talento Então tipo assim Você tem Vinte habilidades Claro que você não vai usar tudo De uma vez Você usa só Apenas cinco Mas De todas as habilidades Cada uma É Cada uma tem uma árvore de talento Cada habilidade tem uma árvore Que muda É tipo um tripode Tipo o tripode Do Lost Ark Isso Isso Legal Muito bom Deixa eu pegar aqui Pra você ver Uma referência melhor aqui Mas é justamente O trabalho deles é o que É É Tentar fazer algo Diferenciado no mundo Dos Axons RPG E realmente Chama atenção Sabe Chama atenção Que é algo Isso aqui é um site de build né Que aí você vai ver melhor Eu vou te passar já Uma melhor ainda aqui Você acha que Lost Ark Lost Ark Aí você clicaria em skills Last Ark Ali É Você acha que Eu tô Falou de Lost Ark Eu já buguei Você acha que Ele vai ser um concorrente direto Cara Com O P.O.I.2 E com O Diablo Sim Você acha que Ele é bem compatível Pra ser bem um É Brigar lado a lado Porque a gente sabe O P.O.I. Que vocês só conhecem hoje Não era desse jeito Que vocês conhecem hoje Não Era muito mais inferior Entendeu Cara É curto Mano Sim O Last Epo É que assim O Last Epo Qual que é o diferencial É a facilidade De você criar build Entender a build E jogar com mais facilidade Ah Ele pegou ali Um meio termo Então ali Entre a galera Do Diablo E a galera do Legal É Não é que não existe desafios Você tem desafios Você tem sistema de crafting E o maior Que a galera Dos actions RPGs Mais espera É o marketing Que é o comércio Entre jogadores Nenhum action RPG tem Ah mas o P.O.I. tem O P.O.I. tem Porque o jogador fez Porque o próprio jogo Não faz Porque é algo Que é muito Complicado De fazer Esse direito Porque assim Esse tipo de comércio Acaba ocasionando RMT E o medo desses jogos Exatamente Como é que eles vão fazer Com RMT Como é que resolve Conte pra gente E a parte E a E o pessoal Do Last Epo Que conseguiu fazer algo Que ninguém pensou O que que foi Você tem duas facções A facção dos mercantes E a facção da galera Que farma Então a galera Que farma Você não tem como Vender os itens Você tem uma facilidade De O cara mais casual Vai lá Farmar os itens Você tem Você ganha alguns Alguns itens Que melhora O drop pra você E ao contrário Da guilda dos mercantes Você vai pra Pra pegar o item E vender nesse marketing Aí você me pergunta Mas vai usar gold? Sim Mas tem uma outra moeda Que você vai precisar farmar Pra poder vender o item Ah mas isso não Dá RMT Que é o P1 Não Porque o item Ele não é Transferível Pra outro personagem Ou pra outra pessoa O gold Também Não Então você não consegue Passar o gold É só tudo Através do mercado Quem tem uma mecânica Dessa É o TL Né Chiriu É que o Tron & Liberty Desculpa trocar de jogo De novo É tipo assim É full craft É full É cash Né O TL N Liberty O mercado Você só trabalha com o cash Isso Ele come um pouco do dinheiro Mas é só pra você Parece colocar o item Mas em si O mercado lá Rotaciona em cima do cash Existe um outro jogo Também chamado Um December Que ele é coreano E a mesma pegada É um RPG também Né O December Foi muito subestimado Né cara Ele foi engolido Assim Desapareceu E é um jogo Muito bom Tem um porquê Tem um porquê Ele ter feito isso O que que aconteceu Quando Ele foi lançado Ele tinha muita coisa A questão do Pay to win Cara E coreano Cara Toda visão do coreano É o problema O Pay to win E o jogo tinha Então tipo assim Ofuscou o jogo Tipo Ofuscou Ano passado Teve uma troca de diretor Se você entrar hoje No Last Epic Perdão No December Tá muito melhor Mas é aquilo Será que a galera volta? Será que a galera Dá interesse Agora tem que ter um bom marketing Né Pra poder voltar Sim E é a falta Depois que falam mal É difícil É Depois que não volta Não volta Hoje Eu já jogo Last Epic É um bom tempinho já Já me tornei parceiro deles Né Pra poder trazer conteúdo Que maneiro E tal É São É uma empresa bem Recepciona muito bem a gente Realmente É uma galera sensacional E O que que acontece É Quando o jogo Quando eles Eles É Vão lançar agora Eles vão trazer com muita O pessoal perguntar Mas vai vir a primeira temporada Com alguma mecânica Não Ele vai vir apenas Com essas mudanças Mas é o Primeiro ciclo Né De tudo Então por isso que vai ter Essas novidades Do Last Epic Que é o mercado As facções Vai vir um Um rework Parece que é gráfica Vai vir uma melhoria gráfica Vai vir duas novas classes O bruxo E o Falconer Tanto é que tem já O vento do Falconer Já Tem Vou mostrar aqui pra você Se você lembra Ragnarok O Falconer é a mesma coisa O Falconer Sai atacando Tá ligado É muito bem feito Cara Realmente é algo É algo que você olha assim É Fala Nossa Como que pode Os caras Pegam ideias Bem Bem assim Inusitadas Ninguém espera É tipo um sumô É um falcão É Não É um animal Se for igual do Hag É um animal que fica com ele É Eu fiquei pensando Tipo um sumô Tem dois vídeos aí Lucas Pega o último aí Tá Deixa eu ver Que é o Falconer Showcase É o que eu pensei Foi o que eu pensei Mais ou menos Como é que tá a adaptação Pro BR Mano Legendado Tá Assim Dublado Ele é legenda No caso É legenda português Que foi até uma adição muito legal Que tem uma Um pessoal BR Que trabalha com eles também Ah Tem uma comunidade BR então Envolvida Sim Bacana Então já Já tem Já deve estar uma aceitação legal Pela comunidade BR aqui Né cara Assim A RPG A RPG nunca foi um negócio Que brilhou muito no Brasil Né cara Assim Pelo menos É porque É tipo assim A galera tinha muito aquela questão É do Como posso dizer É Ah Eu vou ter que farmar tudo de novo Vou ter que fazer tudo de novo Ah Porque na temporada você começa Mano Eu adoro começar um jogo novo assim Cara Eita Olha o Span Esplanando aí Aí ó Aí você vê o Falcão Ataca É você tem todo um E detalhe Você não precisa usar arco Você pode usar adaga Você pode usar lança Né Cara Essa ideia aí De você Tipo Não é porque você e o outro cara São da mesma classe Que vocês vão ter gameplay igual Isso é muito legal Cara Isso Pelo que deu pra entender É isso né Eu queria tanto um MMORPG Dessa maneira Entendeu Eu queria muito um MMORPG Desse tipo de característica Só tem server private Que faz isso E aí Onde que eu vejo isso No Aixis O Aixis vai ter 64 classes Diferenciado também Mano O Aixis Os caras foram espertos O Aixis Os caras foram espertos O Aixis vai ser um jogão É porque aí que tá Os caras pegaram As partes boas Dos MMORs icônicos E meteram ali Porque Isso daí É arqueíge Não Aí que tá O dono da empresa Da Intrap O Steven Ele jogava Ele era uma das maiores Guildas do Lineage 2 Arqueíge Arqueíge Que tá falando Não Ele jogou Arqueíge também Lineage Arqueíge Ele jogou Tudo que tem age Ele jogou Tu jogou todos os age Sim E tipo Quando a gente fala Dragon Age também Ele era um jogo É ele era realmente Um jogador Entendeu Então quando você tem um cara Que realmente jogava Sabe Sabe o que que a galera quer É outra história Tá ligado É outra história Eu já fui para Cara Cara Eu ainda não joguei Last Apple Não cara Mas é assim Ele Ele não tá vindo Com o mesmo sistema Pois é Já perguntar Ele não é o mesmo sistema Do POE Ele não é É pra você comprar Vai te play Hoje ele custa Na Steam Ele tá custando 102 reais 101,99 Tá abaixo do preço Né Assim Sim E aí o pessoal pergunta Pô mas Peraí Eu paguei 500 Lá 300 no Diablo Mas eu Não tenho nem espaço De baú Aqui no Last Apple É uma coisa legal Você pode ter baús infinitos Olha aí Custo benefício Do que você farmou Pra abrir quantas Stash Quantas abas você quiser Renomeá-las Colocarem tudo em ordem Do jeito que você quiser Então acho que Esse é o diferencial do jogo É Claro Vai ter skin Vai Como qualquer outro jogo Eles precisam tirar também O pão de cada dia O pão de cada dia O preço Eu acho que é o mais convidativo Porque Esses dias Chegou um pessoal Lá na minha live Fala assim Poxa Eu quero vir agradecer Por que cara Não porque cara Você me apresentou O melhor jogo do mundo Que jogo foda Cara Eu nunca comprei um jogo Na minha vida Que eu curti desse jeito E o cara gostou E o cara não é de jogar jogo assim Pra você ver como que é as coisas Sabe É algo legal Cara Você tem alguma Você que tá mais por dentro Assim mais perto da empresa Você tem alguma noção Da monetização Como é que vai ser Se vai ser Uma parada adaptada Pro Brasil Então não O valor é esse Só que se você entrar no jogo Ele tem lá em real O pacote Deluxe A mais cara 89 reais Você tem ideia Eu fico imaginando Tô falando assim Tô falando de microtransação Tá ligado De skins Sim Tudo em real Tudo em real Não é interessante Cara Interessante Eu acho que o jogo Vai ser assim Uma boa proposta Pra comunidade brasileira E é isso Se ele é Pago Eu imagino que ele tem Um planejamento Ele não vai ser um jogo Que vai ser somente Pay to fast Uma coisa que você ficar Gastando grana Porque quando eles Colocam a modalidade Boot to play Eles mudam totalmente Nessa proposta do jogo Eles tem que E assim Eu acho que não vai ter bot Já que Não vai ter esse tipo de coisa Quando a gente fala Action RPG Lucas O que acontece Você Por exemplo Vai chegar um momento Que você começa O jogo lançou Lançou A galera fez O que tinha que fazer Aí tem aquela baixa É igual o Poi Poi lança aquela temporada Aquela temporada A galera vai em massa Tá aquele mundo Jogador e tal Chega até a fila E esse é o Action RPG Eles só É como se fosse É por temporada Relançamento Entendeu Um relançamento Do jogo E sempre dá aquela massa E é onde eles vão Colocar ali Skin pra comprar Onde eles colocam Skin de habilidades Skin de pets E aí vai Tá ligado É o que É o custo Benefício do jogo É esse É o que eles vão Lucrar em cima disso Entendeu Tem algum cenário Competitivo Cara PVP Essas paradas Assim Ou é full PVE Na verdade Não Ele é full PVE Mas o Competitivo Que dá pra encaixar Nesses jogos É por exemplo É uma run Uma run Você pega ali Uma run Que você faz assim Você zera o mapa Em x em x minutos Ou você chega até Tal Você tem um ranking Dentro do jogo Que é o ranking É o quantas wave Você fez na arena Existe uma arena lá De vir muitos monstros Então tem gente Que faz Uma arena lá Com uma wave De mil Tá na No mil Level mil Da wave Level mil Duzentos Nossa Haja Paciência Paciência Pô maneiro Cara Eu vou dar Uma pesquisada Mais próxima Assim Cara Depois eu parei De jogar pó E eu meio que Não me interessei Por muitos outros RPGs Não Problema é o tempo Existe uma Uma coisa legal Que isso aqui Uma coisa Para você ter uma ideia A gente vê em alguns jogos É Deixa eu colocar aqui Para o Lucas Rodaí Para você ver Que é bem legal Que é uma coisa Que me chamou Muita atenção No jogo Na época Que foi onde veio A maior atualização Deles Que foi Deixa eu só pegar Aqui Foi até algo Interessante Que foi justamente O O lançamento Do Runemaster Que é algo Que eu fiquei olhando Nossa que diferente A classe né Agora que eu vi O link que você me mandou Por último aqui É do MaxiRow MaxiRow é um site Que ele é meio que Um guide Um site com tutorial E pá De builds Sim Que tem do Lost Ark Que tem do Acho que o Diablo também Pega uns jogos Então tipo Quando o MaxiRow Entra num jogo É porque ele acredita Que o jogo Tem uma boa proposta Então já é Já credibiliza mais Né Bonero cara Esse vídeo Que eu te mandei aí Ele é um vídeo Que mostra A classe Quando lançou O Runemaster O Runemaster Você combina habilidade Então combinando A habilidade Você pode dar 40 tipos de efeito Que é o legal Tipo assim As runas Elas te dão Você invoca Você cada habilidade Te dá uma runa diferente Por exemplo Você invoca Uma magia de gelo Uma de fogo Uma de terra Um exemplo Aí essas habilidades Se misturam E te dão um efeito Então se você E cada habilidade dessa Te dá um certo efeito Cara É isso que tipo O jogo Ele 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 se faz Diferente Ele se faz Único Sabe Nessa proposta E como eu falei Não precisa Reinventar a roda Fazer uma Uma roda Triângulo Quadrada Faça a roda Redonda Mas faça De uma maneira Diferente Entendeu Aí você vê As habilidades Combinadas Os efeitos Caraca Mano Haja dedo São 40 É verdade Bonito Cara Maneiro O jogo Tá legal E a comunidade Tem muito BR Interessada O pessoal Tá abraçando Ou tu tá vendo Mais a comunidade Gringa Se envolvendo Com o jogo Rapaz Olha Hoje Hoje Eu 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 fui o único BR Que tava mais fazendo Conteúdo Pra ser sincero Eu era o que mais Fazia conteúdo dele Quase você não via Brasileiro Muito rápido Deixa eu estourar a bolha O momento estoura a bolha E aí que aconteceu Só que os geradores Que nem outros Amigos já conheciam O jogo Só que não jogavam direito Ou às vezes jogou uma vez Na vida ali Entrou e tal Porque eu acho que Justamente o caso do Diablo Que tava em ascensão Aí né E o Last Epoca e tal Hoje se você ver A categoria Já tem um monte de BR fazendo Ah conhecendo o Last Epoca Ah conhecendo e tal Que eu acho legal Pô Levar esse Propagar esse O nome do joguinho Sabe Que eu acho bacana Eu acho que a gente deve Divulgar o que é bom Sabe Uma coisa divertida E realmente hoje É o que acontece Hoje Pelo menos assim Da parte né Do jogo Hoje você vê Muita gente já Muito BR né Streamando Mas literalmente Brasileiro Brasileiro Que mais streamou Posso dizer assim Que já me Não só eu vi Mas já me falaram Realmente fui eu Que mais assim Falou Que mais conheceu o jogo Mostrou o jogo Mais em live Sempre fui eu Pô legal cara Mas eu te digo Bota esse ar fresco né Exatamente Digo que o Shiryu É muito inovador Ele sempre tem essa novidade Antes de chegar Chegar o trem do hype O Shiryu já tá ali Ligado no jogo Já tá aprendendo tudo É muito bom velho E é um nicho Que é meio primo né É primo é Meio que primo Dos MMOs ali Pô Tá perto Ele só não vai ter Mais Não vai ter conteúdo Massivo né Mas Não deixa de ser Um RPGzão ali Com interação né Massa cara Vou dar uma pesquisada Nisso aqui Shiryu Tem uma coisa que vai ter Que é diferenciada No jogo Que muita gente Não vê muito isso No POI Eu não cheguei A ver isso no POI Algumas cutscenes Tá Vai ter sim Alguns vídeos da história No meio da Ah da hora Eu tô gostando Do que eu tô vendo Na cinemática Que tá rolando aí Eu achei muito bem feita Foi o mesmo nível Ah uma coisa interessante Que tem DG tá O jogo ele tem DG E uma coisa Isso é inovador Pra dentro do Action RPG O que que é inovador Inovador assim Eles relapidaram Já existe Isso já existe O conceito Mas eles lapidaram A DG Você entra na DG E a DG tem uma mecânica Você vai andando Ela tá numa época Você aperta um botão Ela vira pra época É isso que eu ia te perguntar É o reloginho né O que que tem Essa parada O que que tem No jogo Que tá nessa parada De mudar Parece algo Que você muda O tempo né Que você volta Olha que eu vi isso Em um jogo Eu vi isso Em um jogo E o Chrono Odyssey Vai lançar O MMORPG E eles tem muito O logo assim E tal E durante os trailers Ele fica mostrando Um reloginho Não sei como vai funcionar O Chrono Odyssey Ainda é um projeto No papel É um projeto Me mostre Me mostre coisas Não é que o Chrono Odyssey Eu acompanho também Há muitos anos O projeto do Chrono Odyssey Que não é de primeira passagem Já tem tempo Já que ele vem mostrando Exatamente É assim E o Chrono Odyssey A ideia A premissa É um pouco diferente Sim Eu só falo Porque o Chrono Odyssey Vai ter uns momentos Que você vai travar O tempo Em algumas gameplays Você vai conseguir Travar o tempo E você vai conseguir Ter uma maior velocidade Você vai poder voltar Um certo tempo E ali não parece Uma parada Que você usa No massivo Não Não Ali no caso Você vai viajar Por eras Só em PVE mesmo É tipo Você vai pra era arruinada Era imperial Entendeu Tipo Você vai viajando Entre as eras Isso é legal É mais pro lore Pra contar O porquê de cada coisa Isso Não mas não é só lore Tem a gameplay também Isso Como é que isso afeta A gameplay Por exemplo Você tem as Você vai chegar em um momento Que você tá na primeira instância Ele batendo em monstro Por exemplo Num lugar Numa cidade Aí essa cidade Você vai precisar Fazer um a um Você vai ter que viajar No tempo Pra ir naquela cidade E destruir Um mal Que no futuro Vai arruinar ali Aí justamente Você vai Faz a quest Um NPC te abre Um portal Você viaja na era Adiante Na era arruinada Você Acaba com o mal E você volta Falando pra ele Só que Tudo isso Vai afetando O meio termo Do tempo As ramificações É quase um multiverso Da Marvel Quase um multiverso Muito bem contado Multiverso Ah Vocês viram assim Off né Loki a segunda temporada É muito bom Tem uma parada Dessa E o detalhe E o detalhe importante Que o endgame Do jogo Existe um cenário Chamado monolitos Esses monolitos São algumas ilhas Que em cada ilha Você vai abrindo ela Ramificações do tempo Você vai abrindo Igual aquelas ramificações Literalmente Do 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 Loki As ramificações E cada ramificação Tem um mapa Tem uma ilha Que você faz Que é cada mapinha Que você vai fazendo Você fecha ele Chega no final Você tem uma quest E mata um boss E aí sim Você reseta Aquela linha do tempo E recomeça tudo de novo E assim Suscetivamente Até os bichos Ficarem muito mais fortes Não agora Na moral Fiquei curioso Eu também Eu adoro essa parte Essas mecânicas Assim de voltar no tempo Eu acho isso legal Cara Quero ver como é Que eles fizeram isso daqui A história é bem legal A história é bem legal É que aquilo né É um jogo Que não é um MMO Mas é um jogo Que te prende muito bem Sabe É um jogo Que te É assim Faz você Ficar preso naquilo Ah cara Hoje a gente já Nem tem mais Referências E estou falando Dos MMOs modernos A gente já não tem Mais aquelas referências De histórias incríveis E de lores Fantásticas Assim Você pega assim Os MMOs que estão Ativos hoje em dia Os que tem Isso daí é tipo Um Final Fantasy da vida Não é novo Não é moderno Não considero É uma discussão Uma discussão Você decidir O que é moderno E o que não é Está muito genérico Apesar que o pessoal Esquipe os diálogos Né Esses dias eu fiquei Meio pistola Fiquei meio pistola Comigo mesmo Não estava nem live Só vendo vídeo A gente tem mania A gente como gera conteúdo A gente sempre fica Visualizando a notícia E eu fiquei meio frustrado Falei Nossa como que pode O The Elder Scrolls Online É um jogo bom Para caramba Mas é um jogo Que já está sendo apagado Tá ligado Por que os caras Não pegam algo E fazem algo novo Sabe Trazem Sabe Reviva o jogo O jogo Façam uma nova franquia A continuação Um The Elder Scrolls Online 2 Sabe Com gráficos mais bons Com situações Estão deixando morrer Né Chirio É Eu acho que é isso mesmo É ficar empurrando Com a barriga Eu acho que é aquela parada Que eu te falei Da NCSoft Eu acho que se encaixa Naquilo ali Na moral É que nem eu falo Do seguinte O problema Que esses jogos É que antigamente A situação Da NCSoft Já não Ela já não começou Boa na época Eu não sei se vocês Sabiam que a NCSoft Ela já tinha em mãos Um projeto chamado Lineage 3 Ela já tinha pronto Eu vi boato Eu vi boato Sobre isso sim Que ela tava Realmente que ia ser Um Lineage Não Que ele já tava pronto O jogo já estava pronto E esse jogo Ele foi online Só que ele foi Com outro nome Vocês sabem Qual jogo foi? Não é o Tele não É o Tele? Não Não é o Tele não? É o Tera Ah o Tera Sim Então eu fiquei sabendo Que foi roubado As coisas na época Sério? Eu soube disso Foi cara Cara eu não sabia Que era o Tele Eu tinha Não Eu tinha realmente Ouvido muita coisa Muito poato na época Mas Não que era O Lineage Então nunca ninguém reparou O jeito que os personagens Corriam no Tera O jeito O rosto dos personagens Bem parecido Com o Lineage Cara O engraçado O que aconteceu É isso aí Tem em documentos Não estou falando Por falar Isso aí tem documentos Na internet Se você procurar Tem Tem até jurisdição Teve morte Por causa disso Que isso? Teve Na Coreia Teve morte Isso aí Porque É um bagulho sério Tá ligado? É eles tratam lá De outro nível mesmo Sim Lá é outro nível Tipo é foda E na época Foi engraçado Que Sempre tem reuniões Todas as empresas Tem uma É uma Tipo uma É uma convenção De empresas É só empresa Não tem público É só empresas Donos de empresa Que vai lá Mostrar seu projeto A NCSoft Estava E iria mostrar O seu projeto Do Lineage 3 Que já estava Tudo do jeito Tudo prontinho Só que Quem estava Aí parece Que aconteceu De um roubo Do HD Que estava o jogo Né? Porque antigamente Eles levavam o HD Para instalar Na máquina e tal Entendeu? Então teve Esse roubo Desse HD E depois Já apareceu Aí tem Tudo bem Tal E aí Acabaram Eles nem conseguindo Mostrar o jogo E vice-versa Depois De uma outra convenção A empresa Que vocês conhecem Que se chama Blue Hole Né? Que é a Do Air Inclusive Tinha funcionários Que eram Que participavam Do projeto Do Lineage Que eu tinha lido Algo sobre isso Sim Sim E justamente Ela apareceu Com o Tera Tipo E aí A NCSoft Peraí Isso aqui era nosso Ué? Eu que fiz Caramba Aquele bagulho Que ela coloca Expressão e tal Que bizarro Roubado Todos eles Mas até que Você prove Tá ligado Tipo O NCSoft Tinha como mostrar Como mostrar o que? Que tudo que ela tinha Tava dentro do HD Tá ligado? E aí se ele falava Mostrasse um desenho Que eles desenhassem Qualquer um desenha Como que eles iam provar Tipo Beleza Aí existe toda Essa controvérsia E tal E acabou A NCSoft Se fechando Por isso que hoje Você não tem mais O Lineage 3 Você não tem Você não tem Você não Ouve nome Você não ouve nada Mas se você procurar Na internet Existe O TL O TL Seria o Lineage Eternal Na verdade E o Lineage Eternal Seria outro projeto Também não Também não Lineage Eternal Ele na verdade Ele ainda existe Em arquivos Né? Isso aí eu sei Porque eu vi uma vez No Reddit Diz que os arquivos No site ainda Tem ainda Resíduos E eles tem Outros projetos fechados O que acontece? Eles fecham um projeto E reabrem outro E eles pegam referência Pegam sim Exatamente Sabe por quê? Porque eu vi notas Do começo do TL Que ele seria Uma continuação Exatamente Do Lineage 2 Sim Ele também tem Vários elementos Mapas Você sabe que Parece mano Ali Tem muito cheio De Lineage Tem sim Tem muito Equipamentos Que foram copiados A aparência Não Isso eles falaram Que utilizaram Muita arte Arte Conceituais Do Lineage Eles decidiram Não dar mais Com nome E cara De Lineage Ao TL Eles decidiram Trocar o nome Do projeto Fiquei sabendo Por isso É porque assim Eles precisam De franquias Coisas novas Antes de tudo Isso E mesmo se não der certo Eles não vão sujar O nome Exatamente Eles não vão Qualquer empresa Lineage Tem vários Produtos Lineage Tem até um Lineage W Que o pessoal Continua fazendo Quem tiver Mas assim Lucas Quem tiver esperando Um Lineage Continuação Não vai ter Não vai ter Eu acho Vai não Cara Vai não Sabe por que Porque assim A empresa Primeira Ela não vai sujar Enquanto dela Tá dando certo Lineage 2 Elas vão continuar Atualizando Se você Hoje Lineage 2 Tem automático Tá ligado Eles colocaram Ali não é mais Lineage né É que nem o Wild A minha tristeza Cara É o que ela tem Feito por exemplo Com os novos Jogos da franquia Porque Cada vez mais Eles tem migrado Para um público Mobile Não eles estão Parando Eles estão Parando Cara Porque na moral Eu joguei Os Lineages Mobile Por ser Lineages E assim A parte que eu mais gostei Que é muito Satisfatória É muito bom Você ver Aquele gráfico Lindo É muito legal Você ver Os teus personagens Ali Que você fica Imaginando Cara A minha Elfa Que era Dagger Tá ligado O meu O meu Dark Knight Aqui Nossa No gráfico Tipo Olha o Dark Elf Que lindo É legal Eu acho bonita A história do Lineage Ela é boa Cara Você falou uma coisa No começo Da live Você falou que realmente A NCsoft Sabe trabalhar E ela sabe Cara Isso eu não posso negar Cara Os caras sabem Trabalhar em jogo Pra caramba Só que o problema deles Que o mercado Coreano Ele é muito Focado Focado No mobile Então Tipo assim Não sei se vocês viram Vai ter um novo RF Online Mas ele é focado No mobile Sabe São tipo Vários jogos Com foco maior No mobile Então Na verdade O que A NCsoft Teve que fazer Porque assim As ações Delas Estavam Ela estava Despencando Então Para uma empresa Isso é um prejuízo É um arrumbo Na empresa Então tipo assim Cara Vamos ter que fazer Algo urgente E aí Onde eles colocaram O Trone Liberty E aí a galera Viu que ia ser Um sistema todo mobile O que aconteceu Você já abalou A comunidade Para os coreanos É whatever Dá na mesma Tá ligado Mas para o ocidente Que era o foco A Amazon Que estava bancando A transição Porque quem vai fazer A liberação Nos consoles É a Amazon Não é a NCsoft Quem vai tomar conta Dos consoles E no ocidente É a Amazon Simplesmente a Amazon Deve ter colocado O pau na mesa E falado Com certeza Foi muita treta né É Eu não vou colocar Um jogo mobile Porque o galera Não gosta Eu já sou reteada Você é mais reteada ainda Não Será mano Não A Amazon Ela não é besta Tá ligado Ela não é tonta Ela sabe Nessa parte Ela sabe Que a galera Tem um ódio Com o mobile O ocidente não gosta Cara O ocidente não gosta Eu depois Não quero conversar Com alguém Que goste de mobile De MMM1 Mobile Porque é o mercado E assim O futuro é isso Ter jogos Mais de muita plataforma Agora para isso Ficar equilibrado Que é um desafio Para eles né Mas Eu acho que Assim Ainda vai ter Um público Só para PC Um público Só para console Inclusive O Playstation O Playstation Agora está Indo muito bem Você sabe Qual é o problema Do Brasil Lucas Vamos ser sinceros Lucas Você tem dinheiro Para comprar um Iphone 14 Um Iphone Não tem O Lucas tem Eu ia falar Que eu estou esperando Eu chegar do Paraguai Mês que vem Do Paraguai Né Tipo assim Hoje em dia Poucas pessoas Têm acesso A celulares De boa qualidade De né De bom desempenho Então é justamente É esse o problema O Brasil não tem Por exemplo Eu tenho o meu Aqui já o meu Mas não roda Nem tudo o meu roda Mas não tem condição Então tipo assim Eu tenho jogos mobile Eu queria jogar Mas eu não consigo Porque a minha limitação Não permite E se eu querer Algo bom Eu vou pagar Eu também não O tamanho da telinha Cara Deve colocar no monitor E pá Para mim Não é nem isso não Eu acho ruim mesmo Eu acho Olha Eu não digo a vocês Eu digo para vocês Eu não cheguei a usar O Steam Deck Mas eu lembro Quando lançou o New World Que eu no trabalho Ficava com o meu celular Conectado No meu PC Que tem como você Conectar o Launcher No celular E meio que Logo Jogar pela nuvem Com o seu PC ligado E eu logava no New World Para coletar madeirinha E pá Coletar pedra Minério Entendesse Então tipo Imagina Cara Um é Você fazer life skill Onde você quiser Isso é uma coisa legal Porque isso é um conteúdo Chato Fazer Entendeu Então eu acho que Coisas podem Tipo Album 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 Falar Falar Putz Que nostalgia Qual Eu jogo O Lá vem Agora deu branco É tão ruim Agora deu branco Agora nos jogos Eu jogo Os jogos que eu tenho instalado O Vampire Survivors Que é legal E o mais nostálgico O Gumball De M Eita E sim Mas cabe Pô Aí cabe muito Esses modelos Cabem muito Mas tu se imagina Jogando Tipo Uou Não 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 tem como Tipo O boneco vai ter que Tarisland Tarisland É bom jogar Só lá Tarisland Cara Mas o seguinte Beleza Vai Beleza Vai Mas os caras Fizeram já o jogo Ali pensando nisso Tá ligado Então Os próximos Tarisland É um jogo Mobile Que foi adaptado Pro PC Ele tem A Exatamente Adaptado É que nem o Mifo Tem cheiro de mobile Tem gosto de mobile As quests são Característica De jogo mobile Como a coisa acontece Mas sabe o que estragou Você sabe o que estragou A fama do mobile Foi a questão do automático É o automático O que estragou o mobile Foi o automático Porque a galera fica Ah mas eu tenho Que eu tenho que fazer Tudo automático E clica ali Já vai sozinho Agora existem jogos Por exemplo Eu gostaria de jogar E eu não consigo Por exemplo Tem o Black Desert Que eu não consigo jogar O meu celular não roda É verdade É muito pesado É um dos gráficos Lindo Dentro do celular Mas o meu celular não roda Tá ligado Tipo Vou rodar como Colocar uma meta Na live O que me mata Assim Não é nem Pra mim O que me afasta Pra caramba do mobile Cara É que assim Todos os que eu já joguei Agora Eu não vou dizer Que eu joguei todos Porque eu não joguei Black Desert É um que eu não joguei Mas lembra daquele Lineage mobile Quando saiu Revolution Revolution O M Teve dois É verdade Lineage W O Revolution O Revolution Foi o fake E o M Foi o original Da SESOFT Eu joguei os dois Um eu joguei pelo celular Mesmo Jogando pelo celular E o outro Eu joguei pelo PC Pelo purple Isso Cara Todos os dois Eu achei Maravilhosamente bonito Aquele Lineage M Foi o mais bonito De todos Assim Muito bonito Aquilo ali me fez Queimar de nostalgia Assim De desejo Por ter um Lineage novo Com aqueles gráficos Pensado por um PC Mas por que que eu não gostei Cara É muito raso Porque tudo É digerível Rápido demais Tudo é feito Pra ser muito assim É verdade Tipo A gente mata um bicho Dropa uma coisa Você anda De um ponto a outro De uma cidadezinha a outra Tu já tá com Trocentos itens No teu inventário Tudo é feito Pensando Em um sistema Mobile Que no final das contas Te empurra a gastar dinheiro Que te trava Tá ligado Trava a tua progressão É só trocar ali a tela Que você já passa o cartão No Google Play Tá ligado Cara É muito Esse pra mim É o problema Com jogo mobile Tá ligado Não é Tipo assim A jogabilidade Em si Nem nada É porque Tudo nele é muito superficial Cara É tudo muito raso Parece que Os caras só pensaram Numa coisa Vamos fazer um sistema Que incomode o cara Porque ele não tá Progredindo Ao ponto dele Querer gastar dinheiro Pra progredir Pra mim é isso Aí mete RNG Aí mete um monte de coisa No meio Que é pra poder ficar Te atrapalhando E você Putz É triste Já toma aqui Sem conta E me dá Esse diabo Dessa espada E você continua Porque você quer continuar Entendeu Pra mim Esse é o problema Tá ligado É que eu acho que Quando a gente fala mobile Cara Não é Eu acho que Pra mim isso Pra mim É o problema automático Tá ligado É o horrível Desse coisa automático É uma coisa Que voltando rapidamente Assunto do PC Por exemplo Throne and Liberty Cara Você vê claramente Que o Throne and Liberty Ele é feito No esqueleto de mobile É Mas é Tipo assim Aquele esqueleto mobile Só que eles Tiveram que adaptar Pro PC Sem levar isso Pro mobile Mas aquilo Você vê uma estrutura Só que Eu falo até hoje O Throne and Liberty Ele iria ser perfeito Mas perfeito Se fosse Action Cara Ele iria ser um jogo Perfeito Se fosse action Eu também acho Também acho Você sabe por quê? Porque é o seguinte Você tem um cenário De mundo aberto Lindo 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 É Uma coisa que eu também reclamei E outra O LifeSkill O LifeSkill eu achei muito pobre É muito pobre mesmo Muito pobre E vão evoluir isso E Sirio Onde eles estão errando aí Pra gente não entrar muito no TL Onde eles estão errando As empresas que estão lançando Os próximos VMOs vão acertar Porque vai vir aí O Archeage 2 Vai vir o Chrono Odyssey E eles já estão vendo Os erros do TL Pra fazer melhor Então Mas uma coisa que vocês não sabiam Eu não sei se vocês sabiam O Chrono Odyssey Era pra ser celular Também Mas tipo assim Eu falo do tipo Eles estão vendo os erros Que estão acontecendo no TL Pra poder não errar também Tá ligado? Dá tempo de Tomara né mano? Tomara Eu não sou tão otimista não Mas beleza Cara É que assim Quando se fala Em empresa coreana É que assim Coreano Eu já fico com o pé atrás Porque normalmente Quando o jogo vem da Coreia Você não espera a injeção na testa Tá ligado? É E se for gratuito ainda Já sabe que O problema do coreano Ele tem Essa questão do mobile Que nem eu falei Do Odyssey Que ele era pra ser um mobile E aí eles transformaram Pra ser um Console E PC Porque eles viram Uma mudança Do TL Já entorta o nariz É Porque assim A Coreia não tem tantos jogadores Igual Existem por exemplo No NA E na Europa Cara Se eles ficam apontando Só pra Coreia Se você não sabe A Coreia Ela tem um rotacionamento De jogos Constante Absurda né Todo ano É vários jogos É vários jogos Então eles precisam Atingir o ocidente Porque é interessante Entendeu? Então se você for pegar Hoje o Cronos Odyssey E o Arcade 2 Eles tem que acertar Tipo eles tem que ver O que a NCSoft Tá fazendo Opa os caras fizeram isso Opa não é pra fazer aquilo Ou é pra fazer aquilo Então eles Cara Como o Lucas falou Eles é usar como exemplo O Vamos dizer O que está ali Entendeu? O que está online São erros bem fresquinhos Que estão rolando agora né Eu espero que sim Cara Espero sim Eu realmente Com o maior saudosismo Que eu posso ter no meu coração Eu espero que isso seja verdade Eu também O sentimento que eu tenho É que quando eu for jogar Um Sei lá Se eles Se realmente chegar a lançar Porque até hoje Por exemplo A gente viu Um videozinho Muito suspeito Do 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 Arcade 2 Foi um video muito suspeito Que lançou ali Depois nunca mais saiu nada Cara Sei não Eu acho que eu vou estar Com uns 40 anos Quando lançar essa parada Esses videos Eles se lançam pra Eu estou com 31 Eu acho que eu vou estar Na porta dos 40 Cara Mas pior que é verdade Esses videos que eles lançam É pra vender pra acionista Então eles lançam É Exatamente É só um escopozinho ali Pra tipo Caramba Esse vai ser o jogo Então o pessoal Começa a investir Mano Olha a animação Os movimentos e tal Do vídeo Do Do Arcade 2 Cara Não parece um jogo real Cara Não parece Parece que foi produzida Aquela parada ali Tá ligado Não parece um jogo real não Na moral Quando eu falei Do Chrono Odyssey É porque Ele tem alguns videos Tá Gameplay Que você vê Ele tem uma parada Que ele tá Tipo Bem action mesmo Sabe Existe Aí bora ver Porque a gente não vê A Wii do jogo Tá tudo Limpo Só o gameplay ali A gente não sabe Como é que vai ser Mas vamos lá A gente Estamos chegando Meio que na reta final Do podcast Mas o nosso Último Último Bate Bate Papo Aqui Vai ser O nosso Boomerang Que a gente Intitulou Chiriu Que vão ser Perguntas rápidas Pra você Responder Tipo um bate Bola Versão beta Versão beta Você é o primeiro tester Tá preparado Chiriu Daqui a pouco Daqui a pouco Vai ter uma musiquinha Uma transição Agora Manda bala Deparando com as perguntas Sobre alguns jogos Pra você responder Ah e só uma coisa Que vocês estão sabendo Que tá uma Uma coisa bem inédita Também Que eu tô testando Um jogo brasileiro Tá Eu não vou falar nome Que não posso ainda Mas tem um jogo Pra sair Um jogo brasileiro aí Que é bem legal Não posso falar Não Não fale Não fale Ele não precisa falar Ele só pode Dar um sorrisinho Diz a primeira letra Legal Maneiro 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 Vamos acompanhar MMO 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 Maneiro É legal Não é o Profane Profane a gente sabe Que é BR também Não Pensei em outro Eu também pensei em outro Começa com D Hã? Começa com a letra D Não Não é Drakantis Também Ah cara Ele pegou O cara é bom É o jogo Main Quest É um jogo Realmente que tava Meio fuscado Mas em breve Vocês vão saber Eu vou fazer vídeo Eu vou divulgar Vai ser bem legal É que realmente Tá em estado ainda De desenvolvimento E aí É um dos alfa testers Vai ser bem legal E é tipo assim E a gente vai vendo A construção da galera Como tá sendo os jogos Cara E tipo Cara A galera tá realmente Tá realmente se dedicando No joguinho É gostoso Você ver isso Por parte do Brasil É uma pena O Brasil não ter um incentivo Sabe assim Financeiro Ou Dos próprios jogadores Da comunidade Em se ajudar Com o empurrão E olha que Nós temos boas Mão de obra Assim sabe Enquanto a programação De jogos É muito profissional Eu tenho uns 3 4 amigos Que trabalham Pra empresas gringas Desenvolvendo jogos Aqui no Brasil É pra jogos É pra Ubisoft Até pra Blizzard De cérebros É Pode crer Tá preparado Tiro Boomerang Agora Pergunta com resposta Você já vai responder Em seguida Não quero que você enrole não Vamos lá Vamos começar então Seu jogo favorito World of Warcraft Todo mundo gosta Menos você Rapaz Já que você abertou Ah não sei Ah cara Não tem Não tem Porque assim Não Só agora você apertou Todo mundo gosta Um jogo Um jogo League of Legends Pronto Ah não Não gosto Qual jogo Merecia mais reconhecimento Tiro Qual jogo Merecia mais reconhecimento Rapaz Até o momento Sim Não sei te dizer Mas eu acho que O Last Epic Agora Acho que merece Bastante destaque Qual jogo Você não jogaria Nem pagando Nem pagando Você jogaria Tibia 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 Meu Deus Os tibianos Agora tudo doido Na sua Não porque Mas pela dificuldade Eu acho difícil Entendi Qual jogo Te deixou Assim mais Raipado Ages of Creation Esse é o que Eu ainda estou Bem raipado E qual jogo Foi a maior decepção Chiru Assim Na tua vida Decepção Foi o O Where O Symphony Infinity Helm O Hélio Caramba Cara Sério Agora vamos lá Um jogo Viciante Um jogo Que te deixou Que te deixou Muito viciado Last Epic Um jogo Casual Que você Sempre volta A jogar Wow Um jogo O jogo Mais aguardado Assim Que você Está mais Raipado É Wishes Wishes Beleza Isso Todas foram Respondidas Parabéns Agora conta Mais um pouquinho Desse jogo Que você está Raipando Do Ashes O que você está Expectativo Wishes Of Creation É como Falei Eu acho Que ele Pega O cenário Um dos melhores Cenários Que Eu acho Interessante Que é Aquela Aí a gente Entra como Saudosista Aquela parte De você Upar Demorar Para Upar A questão De você Fazer As caravanas Ter um PVP Uma Siege Gigantesca Sabe Algo Que Impacta Bastante Acho Legal E você Tem um Mundo Onde você Quer E onde Você Quiser Explorar Chamar Amigo Vai lá Vamos para Uma caverna Vamos lá Buscar Itens Sabe Algo Que Não tem Preço Isso Eu buscava Muito No próprio WoW A gente Ficava Explorando Os mapas Ragnarok A gente Ia ir Nas DGs Da vida Sabe Acho Que Isso É Por isso É o sonho Tipo A terra Prometida Entendeu Isso Claro Pode me Frustrar Lá na frente Possível Não digo Que é impossível Mas Enquanto Ele Me mostrar O que eu quero Que realmente Está me Deixando feliz Eu ainda vou Continuar gostando Literalmente Já tem acesso A West Cara Eu comprei O jogo Na época Eu paguei 1500 reais Que foi Para Caramba É quase Um carrinho Aqui Na cidade Comprou Um carrinho É o salário Mínimo Mas eu tive Que abominar Muito Foi engraçado Que esse valor Claro Que um amigo Me mandou Uma parcela Uma galera Da live Mas a maior Parcelo Banquei Eu tive que pegar Um empréstimo Com um agiota Caramba Qual foi a desculpa Que tu usou Para ele Cara É porque Eu tinha É sério isso É sério É sério É sério Ninguém acredita Mas é sério Eu Eu tinha Uma loja De bebidas E aí Eu vi o cara Oferecer dinheiro Eu falei Que eu preciso E tal Não Vou ter que pegar Aí eu peguei 2000 reais Peguei 2000 reais Para poder Pagar semanalmente E aí Foi onde Eu consegui O jogo Comprei o jogo E até lá Peraí Tu trabalhava Com bebidas É isso? Sim Aí tu pegou Empréstimo Com um agiota E gastou No jogo? Comprei o jogo É isso mesmo Quem que você ouviu 400 e pouco Cara Muito bom Muito bom A mulher E eu torto Para mim Ela e eu Ela ficou olhando Para mim Puta merda Você ia pagar mil Eu falei Eu comprei Tantas expansões Do OU Se você somar Todas as expansões Do OU Que eu tenho Tipo Dá mais Acho que Mais de 3 mil reais E na época Era mais grana É 3 mil 3 mil Era muita coisa Aí tá lá Muito bom Foi cara E o Durk Ninguém acredita Como que você Peguei o agiota A galera racha Mas é verdade Não tem por que Não tinha Cara Essa história Tinha que ir Para os créditos Do Ash Obrigado Quem teve Um segundo emprego Quem vendeu O Zé do agiota Que Caraca Engraçado Que o cara Deixou uma cartinha No outro dia Eu abri a loja Tava ali no chão Aquela carta Eu falei Caramba Eu preciso Comprar O Ash Que eu quero jogar Porque eu gostei Do jogo Eu falei Eu vou ligar Para o cara Você que sabe Ele faz um empréstimo Para mim Olha essa carta É boliviano E detalhe O cara é boliviano Boliviano Meu Deus Mentira Tu é louco Não Então Eu preciso de um dinheiro Para investir na loja Mentira Aí começou mentira Não Tudo bem Eu faço empréstimo Você pode pegar Até dois mil reais Agora E tal Falei É o que eu preciso Aí assinei Os papéis lá Aí já depositei Depositei E aí eu comprei o jogo Ainda sobrou uns trocados Para não dizer que não sobrou Que aí eu Sobrou uns trocados E guardei Muito bom Que história medonha Cara Muito bom E agora está infeliz Favando no Ashes Não Pior que o Ashes Nem saiu Faz quase Vai fazer Acho dois anos O Shiryu é muito história Rapaz Muito história Agora uma pergunta Que eu não ia fazer Shiryu você tem quantos rins Rapaz Olha Eu Não O pior que eu não sou de beber muito Eu não sou um cara que bebe Bebe Mas quando eu bebo É que nem agora Eu estou tomando aqui Isso aqui eu não sei se tem Na cidade de vocês Isso aqui se chama Chope de vinho Isso aqui é muito bom Tem aqui E aí E raramente eu tomo Mas eu tomo muito copão Tipo Whisky Uma dose de whisky Completa com o energético Daqueles vagabundos mesmo Tá né De Bogueira É isso aí rapaz É aquele de dois litros O do bão O do bão E coloca o gelo de sabor Whisky também é vagabundo Tá É O whisky também é vagabundo Aí aqueles whisky de maçã Aí você coloca aquele gelo de coco Completa com uma dose de whisky Completa de energético Que é o que eu trago na live Coloco no copo aqui Do Stanley PPP2 Estão Tu enche esse copo aí É Enche Ele dá certinho Olha aí Certinho Na medida Aí Cara Live inteira As vezes eu vejo Que eu estou muito feliz Eu paro Tá ligado Não parado Oxi Mas quanto mais feliz Não é melhor não? Oi? Quanto mais feliz Não é melhor não? Ah não né Aí começa a dar trabalho né Depois começa a falar Senha de banco Começa a querer mostrar Pior que começa a me dar sono Pior que me dá um sono Do caramba Aí eu começo a pingueir Lá na live Eu não dou trabalho De bagunça Mas me dá sono Aí estraga o conteúdo né Acaba a energia Pessoal No meio de tanta pergunta aí Que a gente está fazendo Vocês aí do chat Tem alguma coisa especial Para perguntar para o nosso Amigo Shiryu Quem tiver mande viu O papo está muito bom Cara tinha uma pergunta boa aqui Eu vou procurar ela aqui Vão lendo aí Que eu vou procurar Alguém fez uma pergunta maneira aqui Eu me perguntei Shiryu Dos dois rins né Porque vai que você ainda não pagou Agiota né Não sei né Não já paguei Já pagou né Graças a Deus Ah já É um bom agiota É porque você paga É porque você paga por semana Tá ligado Então para mim Como eu ganhava dinheiro ali na loja Então eu já guardava Tirava o dele da semana E já pagava Mas eu pagava barato Eu acho que era Acho que era 60 reais por semana Alguma coisa assim Eu não lembro 100 real Mas no passado nem 100 real Eu acho que era É o agiota crente Gente fina E ele ficou nessa Tá ligado Você é muito corajoso Não chegou Também foi a primeira e última vez Isso aí Não estou fazendo essas cagaiadas não Foi só pelo Ash Achou a pergunta King Cara não achei não Eu acho que o scroll do chat Ele acaba né Depois de certo tempo Mas eu tenho uma pergunta aqui Mais uma pergunta Chirio Chirio me conte os seus projetos Para esse ano Eu sei que você está com Um projeto do podcast também né Lá com o Lestat Conta aí para a gente Esses seus planos Para esse ano Cara Atualmente A gente assim Esse ano foi legal Porque Esse não No final do ano passado A gente falando assim Que foi o que comecei a A gatilhar muitas coisas novas É Mas assim Desde o final do ano passado Eu só tenho a agradecer Cara Porque Assim As conquistas Foi múltiplas Sabe Múltiplas Muito bom cara E tinha um sonho Que eu Que eu sempre carregava comigo né Que eu tinha um amigo Muito assim Muito querido Que era o Massivo né O Marcio Ratório Ah cara Tu conhecia o Massivo? Sim Era um cara muito próximo A mim assim A gente fazia muito Conteúdo junto Acompanhava o Massivo Sim E ele Ele foi um cara que Sabe Assim Me inspirou muito E eu E a gente era muito amigo A gente fazia conteúdo Direto junto Fazia live junto Jogava na época As telhas junto E era tudo diversão E aí ele Quando ele veio a falecer Eu fiquei muito Sabe Muito se abalado Muito Porque é triste Ele era com o pai mesmo Não dava conselho Conversava com a gente Sabe Era um Excepcional Cara E a gente tinha um sonho De fazer um projeto Que hoje a gente tem aí O Play MMO Que a gente na época A ideia que a gente tinha Chamava Trindade MMO Eu lembro Eu lembro disso Que é justamente a ideia Você lembra né Lucas Sim Sim E nessa parte Cara Do Massivo Ele veio Tendo esses programas De saúde E tal E a gente resolveu Parar o projeto E Sabe E aí veio a fatalidade Eu fiquei triste Pra caramba E tal Só que aí Muita gente Pô É seguir a vida Sabe Mas nunca perder A alegria Que ele trazia Aquela coisa boa Que ele trazia Pra gente né Que ele era um cara Da hora Pra caramba Pra que eu conhecia ele Não só em vídeo Mas pessoalmente sim Era um cara Muito da hora E aí Eu conversando Com o Lestat E tal Falei pro Lestat Pô Lestat Tinha uma vontade De criar alguma coisa Pra comunidade Um site Algo bacana Algo sei lá Algo pra gente Expor ali As novidades Notícia né Ter uma comunidade Pra nós ali Pra comunidade Pra comunidade E ele também Tinha essa mesma ideia Aí eu contei Da época que a gente Tinha a ideia Da Trindade MMO E tal Ele falou Poxa Vamos embora Vamos tocar alguma coisa E foi onde surgiu O Play MMO Que a gente já tava Com o site em desenvolvimento Já faz uns meses Já E aí Dando errado Bugando Arrumando E tal E hoje A gente conseguiu Graças a Deus Junto ao Lestat A gente conseguiu É Inaugurar o site Né Inaugurar o site Fazer algo grande Porque que ele não é grande Hoje a gente tem É Acessos absurdos No site Graças a Deus O site praticamente É um sucesso Né Pra galera E A gente conseguiu Parcerias Muito fodas Aí A mais recente Foi a Nuvem Né Que é a parceira Agora do Play MMO Que cara É o que tá É o que tá gatilhando E não só Essa conquista Do Play MMO Mas também Pra minha live Também Que cara É Só tenho a agradecer Hoje Né Hoje no meu caso Eu Antigamente Nunca Nunca pensei em ter Parcerias Né Porque pô Ninguém Eu tinha comigo O seguinte É que Pô Quem vai criar um canal pequeno Né Um canal Um canal pequeno e tal Pra fazer Porque a gente tem Levanta a cabeça Chirio É E aí Só que o que Graças a Deus O que eu tenho Comigo É a carga De experiência De história Que eu tenho E hoje Graças a Deus Eu tenho Parcerias Hoje no total Eu tenho Acho que Oito parcerias Eu tenho Mais ou menos Eu tenho O Exitlag A Cop GG A Nuvem A Moedas O Tina Host A LG A Kaspersky A Warg E uma outra Que depois eu divulgo Mais pra frente Que vai ter também Uma nova parceria Então eu digo assim Cara Eu nunca pensei Que eu ia ter Tipo assim Algo Sabe Eu não tenho Eu não tenho a parceria Da Twitch ainda Mas só de ter isso Que eu já conquistei Cara é Sabe Chega a arrepiar Porque é algo Que é difícil Pra um gerador Sabe Conseguir Verdade Muito verdade E eu consegui assim Sabe Me esforçando Correndo atrás Tem os amigos A galera que faz Me ajuda Com o Discord Me ajuda Que é o Franklin Ele me ajuda muito Com o Discord Me ajuda muito Com as lives O próprio Uncave Também ajudando lá Com os stories Do Instagram Com o TikTok Sabe A gente posta Alguma coisinha E a gente vai vivendo assim Sabe Um dia após o outro E eu posso falar Pra você que hoje Graças a Deus Eu não vivo ainda De live stream Mas eu posso falar Que agrega muito Assim no meu Aquele dinheirinho Entra assim Pra agregar Sabe No mês Ajuda bastante Obrigado E realmente Hoje Hoje Falar pra você É É uma E claro Quero atingir ainda mais Isso É como eu falei A gente quer Aquele selinho Da Twitch Não só pra Pra falar Pô Consegui Mas é que realmente Aquilo abre portas E essas portas Que podem ser abertas Pode ser além Do que a gente espera Então por isso O selo de verificado É algo que realmente Faz com que Você Seja mais Você tenha mais Visibilidade no mercado Em outras empresas Ou pra algumas ações novas E etc Então por isso Que eu ainda Sabe Eu tô arriscando Tô tentando Tô correndo atrás ainda Que isso vai ser Uma próxima conquista Se Deus quiser E vai dar certo O ano promete Muitas coisas E você é um cara Muito esforçado Vai dar tudo certo A gente vai estar junto Acompanhando aí Essa nova trajetória O PlayMMO Tô com o site aqui aberto Gente E também o link Tá no chat Tá Eu vou colocar também No Void O PlayMMO Deu uma abertura legal Também Um pouco do leque É seu site Queira ou não Já é difícil Manter um site online Porque assim É questão de abastecer Notícia Hoje a gente tem editores A gente não paga São voluntários Mas Pessoas que realmente Acreditam e gostam Do trabalho Entendeu Então claro Que todo O futuro Do PlayMMO É ainda Crescer É a É levar em outro patamar Sabe Bacana cara É verdade Muito bom É tão legal ver um projeto BR Assim sabe Me dá mais de um Desse nosso nicho Que a gente gosta né Muito legal Shiryu Muito legal cara E gente O Shiryu também faz live né Isso aí Todo mundo já sabe Quais são os horários Shiryu que você tá fazendo live Eu vou postar aqui também O link do teu Teu canal Cara Meus horários é meio complicado Porque ultimamente Como eu falei Eu tô entrando muito em reunião Com parceiro Então tipo É difícil Eu ficar fazendo live de manhã Eu gosto de fazer de manhã Gosto que dá pra aproveitar melhor Sabe O dia Então tipo assim Eu começo minha live A partir da uma hora da tarde Mas eu tô tentando começar A partir das dez horas né Dez horas da manhã Já começar E até umas seis Sete horas da noite Um horário bom Um horário bom Sim Sim Mas como Às vezes acontece de ter uma reunião Com alguém Aí o cara Ah Meio dia Eu ligo pra você Aí acaba não ligando meio dia Acaba ligando uma hora da tarde Aí eu vou fazer live duas horas Três horas Você fica ali Mas tá abrindo quase todo dia né Shiryu Não Todo dia eu abro live Todo dia Ah então tá ótimo Menos na segunda Eu tirei segunda-feira pra descansar Porque Não adianta se Sabe Se Importante Se desgastar também Rapaz O meu barbeiro também Rapaz Toda segunda-feira Vocês estão se encontrando né Toda segunda-feira É que não é É que assim Segunda-feira Eu ia Na verdade eu não ia fazer live de domingo Mas como de segunda pra mim é melhor Porque às vezes eu preciso ir no centro Resolver alguma coisa Ou levar as meninas pra algum lugar Então pra mim é muito mais Tranquilo né Um dia off né É Um dia semanal off É mais tranquilo pra mim Legal cara Muito bacana Olha que tá bonito o site né Lucas Tá lindo o site rapaz Muito bonito mesmo Eu já tinha visto E vou me cadastrar Que eu não cheguei a ver Quando ele inaugurou Galera Muito Mas muito obrigado A todo mundo que participou Do podcast Em especial O nosso convidado De hoje Shiryu Tamo junto meu querido Pode contar com a gente sempre Amizade Antes de tudo E profissionalismo também aqui Tá No que você precisar Do Legend Podcast Da nossa comunidade No Discord Facebook Você tá sempre presente Hoje eu sei lá Já mando o moderador direto Que eu sei que você Se envolve com a galera E é isso É que ultimamente Tá até difícil Mexer nos Discord É verdade É difícil cara É difícil Cara o dia é curto demais Cara Queria isso Pior que é cara Pior que é Que nem o Amanhã Amanhã você consegue Fazer live Porque a noite Eu tenho um compromisso Ainda se tiver o compromisso Se não desmarcarem Mas semana que vem Eu tenho que Sabe Quando é uma coisa É outra Não E é família né Sim E eu tô precisando Ir no dentista Aí a mulher fica Também Você fica na live Você não marca Não sai né Aí hoje Não E hoje era pra mim Ter marcado o dentista Deu tempo Deu tempo Saúde Em primeiro lugar É cara A gente fica aqui pensando O que a gente vai ter que Deixar de fazer Pra poder fazer Outra coisa É bem isso É assim mesmo Tenha esse moleque Mas é assim cara Isso aí Isso aí é um bom sinal Não é um sinal ruim não Mas é isso galera Vamos estar encerrando por hoje E esse podcast Vai ficar salvo Nós estaremos postando isso aqui No nosso Void E Podem acompanhar a gente Aqui pelos links Que estão nos painéis Legends MMORPG Também lá no Discord Então Até a próxima Gente Um abraço Tamo junto Valeu Valeu Tchau 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 Tchau